O amor é egoísta, quando não assenta as suas bases no amor universal. Fernando Fernando nasceu em Salvador, Bahia, no ano de 1850, data em que o mundo espiritual superior estava preparando aquele espírito, já encarnado, que viria a ser o codificador do espiritismo, para sua grande missão de restaurar os ensinos do Cristo no planeta. Falangias de espíritos superiores desceram a face do globo terrestre, com a sagrada tarefa de ajudar na difusão da doutrina dos espíritos, que trazia a bandeira radiante de Jesus Cristo, tendo nela gravada, com letras de luz, a sublime divisa. Deus, Cristo, e Caridade. O espiritismo seria revelado objetivando a reformulação dos conceitos dos homens, fazendo conhecido o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do amor, suplantando o evangelho do interesse, por onde os homens estavam trilhando. Ele viria por Kardec, não para desfazer as coisas boas feitas pelos homens, mas para dar impulso às virtudes esquecidas, abrindo igualmente as portas por onde se poderia ver e sentir a existência dos céus, mostrando que ninguém morre confirmando com maior lucidez a teoria da reencarnação, de maneira a dar a todos a segurança na filosofia da continuação da vida. Fernando nasceu nessa época de luz e não deixou de aproveitar algumas restes da claridade gloriosa, que de tempos em tempos bafeja os homens com um convite, em nome da esperança e da felicidade. Era um apaixonado pelas letras, pela comunicação entre as criaturas e acordou bem cedo, como que por força do passado, entrando nas dimensões das análises. Lia muito, principalmente a respeito dos grandes filósofos e pensadores, além dos grandes nomes das letras. Ficava, por vezes, imerso em meditações, buscando algo que ele mesmo não sabia o que era. Quando terminou os estudos elementares no Brasil, partiu para a França a terra de sua paixão. Tinha a loucura para ingressar naquelas grandes escolas, de onde saiam luseiros imortais das letras e das ciências. Conheceu na cidade luz o grande historiador Júlio Michelet, com quem trocou ideias e falou do Brasil com muito entusiasmo, cativando o então já velho escritor, que fascinava a todos pelo estilo e dialética. Foi a Roma conhecer as obras do gênio escultor e pintor Miguel Ângelo, cuja inspiração lhe fez compreender que existe alguém ajudando o homem em determinados feitos. Conheceu, igualmente, o grande poeta francês Vitor Hugo. Fernando sorvia em suas obras o néctar do saber e o descortino de um grande literato. Já se sentia francês, pelo que estava recebendo dos mestres da escrita e da palavra. Tinha muitos amigos e pouco se envolvia com as coisas vãs, cuidando de se ilustrar, de enriquecer o seu mundo interno com as belezas do saber, com a ciência da vida. Quando de posse de uma vasta cultura, voltou ele ao Brasil e encontrou os seus pais arruinados. Uma nuvem negra de infortúnios havia baixado sobre sua família, contudo, ele chegou na hora, prestando assistência a todos, na ordem das suas forças e capacidade. Mortos os seus genitores, seus parentes se apossaram dos bens imóveis, alegando que eles ajudaram os seus pais a adquiri-los e que ele, Fernando, nada a fizera para colaborar. Fernando nada disse, nem quis usar de seus direitos. A filosofia que lhe ocupara o cérebro era bem superior aos mesquinhos bens terrenos. Assim, partiu para a França novamente, sem exigências. Sentiu uma grande felicidade em Paris, em 1905, com a separação da Igreja do Estado, fato que ele sempre esperou o ver consumado, por pensar que a Igreja constituía um entrave ao progresso político e que as consciências deveriam ser livres. O Estado era subordinado a uma religião que mudava, por vezes, os destinos, a fim de atender aos seus interesses. Em 1914, durante a Primeira Grande Guerra, Fernando, que até então tivera uma vida tranquila, foi atacado em sua residência por dois assaltantes. Recebeu forte pancada no crânio e um golpe de sabre na garganta, que lhe destruiu as cordas vocais. Fernando não morreu, caindo, porém, em estado calamitoso, tanto físico quanto financeiro. Anos antes, um casal de gregos havia chegado a Paris sem recursos financeiros e choravam na via pública, por fome e falta de teto, quando foram vistos por Fernando que, apesar de tomar conhecimento do seu problema, seguiu diante. Já em casa, após ter meditado por alguns instantes, Fernando pegou um livro ao acaso e encontrou esta frase, que logo lhe atraiu atenção. — Conheça-te a ti mesmo. Sentiu, então, que não conhecia a si mesmo, por sua frieza diante do drama enfrentado pelos recém-chegados. Resoluto, chamou um serviçal, ordenando fosse ele levar certa importância em dinheiro aos gregos. Dali alguns dias, estava o casal instalado em uma casinha humilde, mas bem posta, nas cercanias de Paris, onde podia morar dignamente, recebendo uma mesada de Fernando, até que reorganizasse a sua vida. Foi nesse rancho humilde que Fernando, inválido e abandonado pela sociedade, onde era antes bem amado e cortejado, achou pousada, recebendo carinho e os cuidados do casal a quem ajudara e que o tomou como hóspede permanente. Todos os dias ele ouvia a leitura dos escritos dos apóstolos de Jesus, em idioma grego. Incapacitado de se expressar, por terem sido prejudicadas as suas faculdades. Fernando só conseguia chorar emocionado, diante dos consoladores ensinamentos do meigo nezareno. 16 anos mais tarde, aos 80 anos, livrou-se do fardo físico, voltando ao mundo espiritual, onde trabalha na sementeira de luz, sem perguntar onde ou quando, sem pensar em receber algo em troca. Semeia por amor, esse amor que liberta. Sentiu, então, que não conhecia a si mesmo, por sua frieza diante do drama enfrentado pelos recém-chegados. Seles Por força do passado tenebroso, Seles nasceu em berço misérrimo, em um bairro do Rio de Janeiro. Seus pais, muito carinhosos, cobriram-no de afeto, proporcionando-lhe um lar feliz, embora pobre. Apenas o seu estado físico aborrecia e preocupava seus genitores, que, sem dar mostra a si disso aos parentes e amigos, comentavam com tristeza entre si, por vezes, na calada da noite. Seus pais frequentavam, vinham visitá-lo e ouvi-lo falar de passagens da Bíblia, vistas sob novo aspecto, expostos, porém, de modo que não punha em perigo os conceitos estudados pela igreja. Os pais de Seles já não sofriam com seu estado físico, e muito menos ele. O seu mundo era mental e ele usava todos os recursos da sua inteligência para se relacionar com o mundo exterior. Seles, no ano de 1100, foi um grande personagem nas cruzadas, movimento infernal que levou muitas almas a sofrimentos indescritíveis. Conhecia e frequentava os aposentos de Pascoal II, Papa de 1099 a 1118. Certa feita, 50 dos mais ferrenos inimigos aprisionados foram torturados de maneira inacreditável. Carrascos desumanos trucidaram esses homens e mulheres esticando suas pernas e braços em rodas apropriadas, movidas por braços humanos, todos os dias um pouco, cortando-lhes, depois, uma orelha, como marca de quem era contra as coisas de Deus. Os cabelos eram arrancados em pequenas mexas, provocando uma leve queimação, depois era passado um líquido quente que matava a raiz dos mesmos. Eram sem paralelos, as ideias satânicas daqueles homens e Seles sentia prazer em participar de tão horrendas práticas. Não foi dele a ideia, que, contudo, teve o seu apoio. Seles tinha, acima de tudo, ódio a todos os estrangeiros, referindo-se a eles com asco. Por esses traços, poderemos deduzir como foi a vida passada de Seles. Seles, todavia, tais atos foram sementes plantadas no seu próprio caminho. Ele, transformado e sentindo o nascimento do Cristo no coração, pediu para voltar à terra e reparar suas faltas no longo caminho da existência. E foi o que ocorreu. Essa sua vida como Seles, no Rio de Janeiro, foi sua mais recente reencarnação que ele, com firmeza e coragem, soube suportar com humildade e amor, desfazendo-se do fardo incômodo do passado, para brilhar como sol na pátria espiritual. Voltando à cidade maravilhosa, vamos encontrar Seles como centro de atrações para os componentes da igreja. A casa dos seus pais se tornara um recanto onde todos se regalavam nos fins de semana e nos feriados. Porém, as coisas não permanecem como os homens querem e sim, como Deus determina. Às vezes, as verdades são sufocadas no seu nascedouro, como a água ao encontrar obstáculo. Todavia, assim como ela contorna todos os impedimentos, muito mais a verdade, a água da vida desconhece as barreiras humanas. Quanto mais a ignorância pretenda sufocá-la, mais será conhecida, por ser oriunda de Deus. Um certo domingo à tarde, a casa dos pais de Seles estava cheia de visitantes. Eram cantados hinos aos senhores Seles, acomodado em travesseiros, sentia-se no seu mundo e se alegrava com os sorrisos de todos. Cada qual queria ouvir e falar com ele isso, para seus pais, era motivo de grande contentamento. Aproximou-se à noite e foram servidos chá de cevada e torradas, entretanto, o serão evangélico continuava sendo o melhor alimento. Depois de alguns instantes, foram-se despedindo os irmãos em Cristo, ficando somente o pastor e senhora, que desejava falar as suas conselhas acerca dos acontecimentos daquela tarde. Fechadas as portas, o pastor, com palavras mansas e gestos estudados para impressionar profundamente os ouvintes, olhou para Seles com piedade e falou com autoridade. Filho, notei em tuas palavras aos fiéis que tiveram a bondade de fazer-te uma visita, estranhas interpretações acerca da Bíblia, que não deve ter interpretações particulares. Não podes esquecer a obediência aos valores imortais que os seus colocaram em nossas mãos. Como sabes, cada igreja de Deus tem seu representante nesta que tu e teus pais pertencem. Sou eu quem anuncia certas coisas, porque sei dar a elas o cunho da verdade que nos pertence. Continuando a falar assim, tua boca, que antes falava sobre as coisas do céu, poderá passar a servir de instrumento do maligno. Não fiques ofendido com minhas palavras. Sendo inteligente como és, sei obediente e impedirei que a inteligência do mal fale por teu intermédio. Se me ouvires, serás, talvez, um canal da voz do Espírito Santo, que conosco anunciará o Cristo. O ambiente ficou meio tenso. Se eles e seus pais mostraram-se inquietos, mas, logo a educação fê-los a serenarem-se, por se tratar de um pastor da igreja e, muito mais, pelas lições recebidas todos os dias, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela disciplina familiar, Se eles sentiam uma harmonia interna nunca antes percebida, mas, por dentro não concordavam com as palavras do pastor. Notou que a sua garganta parecia revestida de uma substância que ele não podia definir no momento, o seu cérebro, tinha ele a impressão, crescia de maneira milagrosa, as faculdades do raciocínio ampliaram-se, de sorte a tornarem-no um gigante do saber. Alguns traços de uma matéria sutil escaparam pelos cantos da sua boca e leve formigamento pareceu escorrer do único ouvido. O pastor olhou para se eles, quis continuar mas não pôde. Algo lhe impediu. Abriu a Bíblia, como recurso naquele momento e começou a ler a defesa de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 10. Quando chegou ao versículo 14, leu em voz alta. Porém, confesso-te isto, que seguindo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. E continuou, no versículo 15. Tenho esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E se calou, sem saber ao certo por que o fizera. Se eles, tomado por uma força desconhecida, mas percebida pelo pastor, falou com mansuetude, na linguagem peculiar aos grandes mestres. Reverendo, peço-te escutar-me um momento, pois quem te fala que ora não é o Se eles, nosso irmão em Jesus Cristo. Sou eu, em nome da verdade, aquele que teve a felicidade de abrir os caminhos que horas segueis com tanto ardor. Eu sou Lutero, aquele que lutou até os extremos para libertar o livro sagrado que tanto amas. Vim falar-te em nome de Deus, porque conheço o teu íntimo e sei que a tua consciência não é capaz de desfazer a verdade. Se foi dito que conhecerás a árvore pelo fruto, presta atenção ao que te digo pela boca deste que ora me serve. Em tuas orações a sós, dentro dos teus aposentos, já me viste e te certificaste de que posso me comunicar contigo, só que não tinhas deduzido ainda que eu podia igualmente falar através de outrem, tão bem quanto eu te inspiro. Não vou dissertar sobre o ponto que leste, por ser desnecessário no momento. Mais tarde, quando o releres, eu te intuirei, para que tenhas um melhor entendimento. Se pensas que estás sendo vítima da mentira e que é um espírito maligno quem fala contigo, saiba que sou eu aquele que te assiste todos os dias em teus aposentos. Teu lar, por ser uma escola onde se ensinam e se vivem os preceitos daquele que é a verdade e a vida, está fechado para aqueles a quem tu chamas de Satanás. Se insistes em pensar que sou o demônio, estejas certo de que serei o demônio que irá te acompanhar até o fim, pois se mesmo o pregas na igreja que o homem atrai para junto de si, segundo aquilo que lhe é e pensa. O que dizes agora que eu sou? Estou em total concordância com a tua resolução de fazer da tua igreja um local de plena fraternidade, de muito amor entre as criaturas e de incentivo à paz nos lares, ensinando que Cristo é a nossa esperança. Por enquanto, até breve e que Deus te abençoe. Ao terminar sua elocução, Lutero deixou-se eles, que começou a abrir os olhos espreguiçando-se e viu o pastor chorando, bem como seus pais. Não podia negar o que acontecera com ele. Sentia a verdade palpitar em seu íntimo e pensava em como poderia ter acontecido tal fato. Ninguém ficou sabendo do ocorrido, pois o pastor pediu a todos que silenciassem sobre o fato, mas, que ele viria sempre a sós conversar com seles, por achar que era a vontade de Deus. As conversas com Lutero se repetiram por muitas vezes. O pastor não pregava o que ouvia de Lutero por intermédio de seles, não obstante, mudara muito em seu comportamento na igreja, assim como em suas pregações. No seu coração aceitava como verdadeira a comunicação dos espíritos, chamados mortos com os seres denominados vivos. Ao fim de suas difíceis provas, seles voltou ao ambiente espiritual e continua sendo médium, para que outros espíritos se manifestem por seu intermédio. É uma criatura maravilhosa que nos ajuda constantemente sem reclamar e com amor. Acreditamos que seu perfil ficou bem delineado em nossa narrativa, e por isso não vamos detalhá-lo. Que Deus o abençoe. As coisas não permanecem como os homens querem, e sim, como Deus determina. Galeno Galeno teve a sua última reencarnação na Itália, em Genova. Em três reencarnações que tivera, em países diversos, conheceu na carne o desconforto, a dor, a calúnia e o escárnio. Nessa última vida foi padre e soube absorver o cálice da amargura, transformando-o em vinho do amor. Foi perseguido até pelos seus irmãos de crença, pela renúncia que tivera a coragem de adotar. Nunca guardou para si um centavo sequer, que tivesse sido o ganho em função religiosa. Sempre combateu esse comércio dentro da igreja. Dedicava certas horas ao trabalho. Era hábil carpinteiro, ganhando o necessário ao seu sustento com as próprias mãos. Galeno viveu 91 anos bem vividos. As suas mãos calejadas refletiam as marcas do trabalho com Cristo no coração, porque trabalhavam com amor. Sua criatividade transformava o trabalho na madeira em uma arte sublime. No entanto, sentia o maior prazer quando empunhava as ferramentas na feitura de coisas úteis. Trabalhava por encomenda, mas, não gostava de idealizar e fazer estátuas ou imagens, por não ver nelas nenhuma utilidade e, ainda mais, por prenderem as pessoas no fanatismo. Durante 23 anos, Galeno sofreu com duas chagas vivas nas nádegas, que o obrigavam a trabalhar sempre em pé. Nenhum remédio aplicado surtira efeito, mas agradecia, feliz, por ter as mãos livres para trabalhar. Era ele muito procurado em sua oficina, atendendo-o a todos sempre com bom humor. Entretanto, jamais interrompia um serviço para conversas, argumentando que podia perfeitamente fazer as duas coisas a um só tempo. Graças à sua autodisciplina, o velho Galeno se libertou das influências malfazejas. Não se ressentia mais com ofensas, de onde quer que viessem. Os seus superiores na religião respeitavam sua vida cheia de dignidade, mas procuravam afastá-lo dos meios mais requintados, por não ser um representante à altura do clero, nas vestes e na linguagem afetada que eles tanto valorizavam, para dar uma boa impressão. Mas ainda, ele recusava as ofertas poupudas que as consciências pesadas queriam dar em troca de alívio do remorso e de um lugar no céu. Vivia mais ou menos à margem da igreja suntuosa, para viver a igreja do Cristo, na simplicidade de sua oficina, recordando o sublime carpinteiro da Galiléia. Galeno, quando sentiu que estava sendo afastado do seu posto na igreja romana, não revidou, não sofreu nenhuma emoção destrutiva, não julgou os representantes de Roma, nem ofendeu ninguém. Achou que era a vontade dos senhores e se lembrou de Paulo de Tarso, ao falar aos tessalonicenses, como se acha registrado no capítulo 5, versículo 18, da sua primeira carta. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sentiu um bem-estar indizível no coração, ao recordar esse texto de pistola e em seus lábios, já acostumados a falar do Evangelho, formou-se um sorriso de paz, revelando seu estado íntimo, onde o nobre coração fabricava estrelas de luz. O velho Galeno, aos 90 anos, foi acometido de uma paralisia total nas pernas, que o prendeu a um catre, sob os olhos de uma família cristã, onde era tratado com todo o carinho, como sendo um pai espiritual. Ficou um ano resistindo nesse preparo para a morte, mas nem assim perdeu tempo. Todos os dias tinha visitas que buscavam a sua bênção. Galeno nunca deixava de ler o Evangelho para todos os visitantes, com iluminadas dissertações, onde o cristianismo primitivo era relembrado com todo o fulgor. O vinerando padre reconheceu, uma certa noite, que tinha chegado a hora de partir, sensação esta que não o perturbou, antes, lhe deu grande alegria. Esforçou-se para orar ajoelhado, porém, não conseguiu, em vista do atrofiamento das pernas. Começou a recordar muitos trechos do Evangelho, finalizando na oração que Jesus deixou comerança para toda a humanidade. Terminada a prece, não quis incomodar a família onde se hospedara por caridade. Cerrou os olhos, que pouco já viam das coisas do mundo físico, e entregou o Espírito ao Senhor, em uma madrugada serena. Veio receber Galeno às portas do mundo espiritual, o grande tribuno mequantônio de Pádua, e na frequência onde vibrava o seu Espírito, centenas de almas beneficiadas pelas suas mãos generosas. Cantavam hinos de louvor, pela vitória do Espírito sobre a carne. Galeno estava livre e com sua consciência imperturbável diante do Senhor do Universo. Fora colher na seara do Espírito, o que plantou na vinha da carne. O júbilo era total, entre aqueles que vieram buscá-lo para a luz. Não se ressentia mais com ofensas, de onde quer que viessem. Lancelin Já que fiz um rápido histórico de cada companheiro, não poderia me furtar ao dever de falar algo sobre mim mesmo, embora quase nada tenha a dizer. Sou um reincidente em faltas graves e tive a felicidade de reencarnar em vários países, inclusive no Egito Antigo, onde pude observar e aprender muita coisa sobre a ciência espiritual e a paciência de observar a lenta, mas constante, marcha evolutiva. A minha última estadia foi na França, país encantador, onde a flor intelectual e a bandeira de luz dos altos ensinamentos renovadores do Cristo deram início a uma nova marcha, de sorte a abrir os braços, acolhendo o mundo inteiro. O Espírito é uma chama divina, na sequência da eternidade, e a sua casa é o Universo. Deus criou leis compatíveis com a sua natureza para o guiar onde quer que seja nessa imensidão infinita e, de acordo com essas leis, onde ele estiver, colherá o que plantou, pela força da justiça da grande luz universal. O nosso benfeitor Miramê sempre nos fala que os infortunios nunca erram o interesse. Os problemas são lições de reajuste e a dor é a grande mestra que nos ensina em todas as faixas da ascensão. Não adianta querer comprar a felicidade. Todos os nossos gestos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos feitos, ficam gravados na nossa consciência e no éter cósmico, de maneira que sempre nos encontramos com aquilo que realmente somos. Esta é a lei. Fui, na França, um escritor espiritualista dentre os muitos que ali surgiram. Tinha algumas experiências sobre aquilo que escrevia, no entanto, meus conhecimentos ainda deixavam a desejar, o que fez com que aqueles que me sucederam, os que vêm aperfeiçoar aquilo que colhemos em outras fontes, me criticassem asperamente pelo que não tive condições de esclarecer perfeitamente. Esse é o mundo e o clima dos homens. Escrevi sobre o assunto que estou tentando agora transmitir, sobre modo diferente daqueles tempos, porque agora estou falando em espírito. Vejo muitas coisas que antes me eram vedadas, que eu não conseguia enxergar ou sentir, pela interferência da carne e do meio negativo onde vivia. Fui um homem simples pelas circunstâncias, porém vaidoso, de sorte a atrapalhar a minha própria carreira. Aos que estivessem em situação inferior à minha, eu dava pouca, ou quase nenhuma, importância, mas buscava com interesses os que estavam à minha dianteira. O orgulho acompanhou-me por muitos milênios e no meu dicionário da consciência não existia a palavra perdão. Quando a usava, era por conveniência. Gostava das pesquisas psíquicas. Era dado ao treinamento de viagens astrais, seguindo as experiências dos meus antepassados, e, algumas vezes, obtinha certos resultados, o que me trazia grande alegria. Era apaixonado por fenômenos psíquicos. Visitei muitos médiums curadores e alguns de efeitos físicos, ficando impressionado com o transe mediúnico. Alguns desses médiums, que eu conhecia mais de perto e sabia não possuírem uma certa cultura, me forçaram a pesquisar assuntos importantes e a verificar a realidade. Impressionava-me o fato de eles falarem em várias línguas, quando medianizados, pois eles, sabia eu, não tinham conhecimento para tal. Era o fenômeno de xenoglôcia. O desdobramento me interessou especialmente. Eis aí, pensava eu, a maior prova da existência e da sobrevivência da alma. E, graças a Deus, pude comprovar isso, apesar do pouco que os seus me permitiram realizar conscientemente. Mesmo nessa reencarnação como Lancelin, já comecei a valorizar os ensinamentos do Divino Mestre de Nezaré. Senti a profundidade da missão do Cristo e passei a cultivar as virtudes. A princípio, encontrei muitas dificuldades. A própria rejeição do organismo acostumado a pesadas vibrações, depois a reação dos outros corpos que se sucedem são coisas terríveis. Todavia, o mesmo Mestre nos ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a verdade. Seremos salvos das ilusões passageiras do mundo, para ingressarmos nas belezas imortais do Espírito, onde não existe regressão, somente avanço, onde não há esmola ou favoritismo, apenas conquista. As experiências milenares nos fazem crer que somente o amor nos oferta meios para a felicidade eterna. Estou de volta, meu companheiro, ao meio onde não mereço estar. É misericórdia do Pai que me proporciona essas oportunidades e, como Espírito, falo aos Espíritos de boa vontade, endereçando sugestões para aqueles chamados e escolhidos pelas entidades espirituais, para conhecerem mais um pouco do mundo de onde vieram. Tenho certeza, de que as críticas, como outrora, não irão faltar porém, o que importa é a nossa sinceridade no trabalho e a nossa consciência diante do Cristo nosso Senhor. Nós somos sete. Exceto eu, os outros são Espíritos de alto nível, que falam de cátedra, por conhecerem as leis e as regras que podem gerar uma vida feliz. Na orientação dos nossos trabalhos está o nosso querido Miramês, Espírito de Skol, que ainda permanece nos bastidores da Terra por amor à humanidade, se fazendo como um dos homens, mas, sabemos, envolto em luz. Aos leitores que dedicarem o seu tempo em ler nossas páginas, nós agradecemos, por nos ajudarem a vibrar no bem comum e a fazer a caridade que já se estende por toda a Terra de Deus. Os problemas são lições de reajuste e a dor é a grande mestra que nos ensina em todas as faixas da ascensão. Segunda parte Regras no labor do bem 1. Capacitarmonos para o trabalho a ser feito 2. Trabalhar, em qualquer circunstância, com amor 3. Jamais reclamar em serviço 4. Nunca usar a primeira pessoa, quando falar 5. Nunca esquecer o aprimoramento constante 6. Não perder tempo com quem se esquece de servir 7. Observar a pontualidade, sem aflição 8. Conservar a alegria pura nos deveres a realizar 9. Ampliar cada vez mais a fé no coração, com a presença do raciocínio 10. Não recuar ante o dever firmado, com Deus e Cristo, na consciência Estes dez pontos de referência são básicos. Quando necessário, consulta a consciência. No mundo espiritual, não ficamos ansiosos por fenômenos que se classificam, na terra, como milagres. A nossa observação é toda, ou quase toda é na conduta do instrutor que opera na área da seara do Senhor, a que fomos chamados a servir. O exemplo, no nosso campo de trabalho, é o ponto alto que agrada a todos, e a vivência do bem tomou a dianteira da teoria. Quando um benfeitor discorre sobre qualquer virtude de que carecemos para o labor, ele já vive essa experiência, por isso, fala com segurança. Entrega-te, portanto, ao trabalho, com bom ânimo e confiança naqueles que, fraternalmente, se prontificaram a guiar-te. Oração Antes de iniciarmos nossas tarefas, dirigimos-nos para uma imensa campina, onde a vegetação rasteira nos dava uma visão grandiosa da sabedoria de Deus. Era alta madrugada? O magnetismo ambiente era dos melhores e as estrelas distantes despejavam suas pálidas claridades, mas carregadas de possantes energias, em todas as direções da vida terrena. Não se via ali aquela massa magnética inferior, comum aos grandes centros da civilização, no teto da natureza, nem tinha um miasma sufocante que se desprende dos animais. Era um templo majestoso, porque nele trabalharam as mãos de Deus e não havia, ainda, sido tocado pelas mãos dos homens. O nosso benfeitor Miramês, de posse da palavra, assim se expressou, em comovida prece ao Criador. Deus, de ternura imensurável e carinho sem medidas, Deus de amor sem limites e de estuante caridade sem barreiras, Deus de paz e de trabalho. Aqui, Senhor, se reúnem teus filhos ansiosos por trabalho, aqueles que querem cooperar com o progresso, que não se esquecem da cultura, que não ambicionam o que não é justo e que procuram aproveitar todos os recursos que lhes vêm às mãos. Nós te pedimos orientação e amparo. Para fazermos o que deve ser feito. Para esquecermos hoje o que pertence ao amanhã. Para ajudarmos dentro dos limites que traçaste. Para incentivarmos o amor e o perdão em todos os nossos gestos. Para compreendermos os nossos deveres. Para analisarmos com proveito. Para discernirmos com segurança. Para orientarmos com sabedoria. Para compreendermos com humildade. Para nos esquecermos do inconveniente. Para nos lembrarmos sempre do amor. E nesse empenho grandioso, que Jesus possa nos aparecer como um Sol dentro de nós, como vida em nossos corações, como paz e trabalho nas nossas consciências, e que jamais as nossas mãos parem, Senhor, por duvidar das Tuas sábias lições, no que concerne ao amor e a caridade. Jesus, contemplamos neste momento as belezas na natureza em profusão, visão que tanto nos agrada, que tanto nos convida a realização espiritual. Que os anjos desse reino divino venham, Senhor, por misericórdia, nos ajudar a servir, sem que exigência nos tome como instrumento. A nossa visão alcança mais além e podemos como que tocar os oceanos e sentir o cheiro desse berço fecundo por onde passamos. Pedimos em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que as estrelas inteligentes que vigiam os mares nos favoreçam nos nossos humildes serviços em favor dos que sofrem e choram. Neste momento em que a prece exterioriza nossas faculdades, Senhor, vemos e sentimos o ambiente da poçante vegetação em toda a terra e curvamos-nos ante essa beleza flória da natureza, que obedece a vontade daquele que tudo fez. Pedimos aos espíritos do reino verde, que nos ajudem a ajudar onde falta, por vezes, harmonia, onde a dor tenta passar os limites que os corações possam suportar. Com as nossas sensibilidades ampliadas, por acréscimo de misericórdia, percebemos a energia que nos chega através dos ventos do que sopram de todos os lados. Eles, para nós, são o veículo de outros poderes que nos vêm de distâncias imensuráveis e que sempre acudem ao chamado do amor. Senhor, ensina-nos a amar. Com o ambiente que os nossos companheiros ajudam a formar, percebemos e sentimos emanadas montanhas, radiações bem-fazejas em toda a gama de frequência que o mineral expressa na escala da evolução. Nós pedimos às inteligências que trabalham nessa ordem da criação, nos servir, quando há necessidade nos levar a gritar por socorro. Que tudo mais nos venha às mãos, Pai, para que essas mãos operem no bem, em todas as diretrizes da vida. Assim seja. Terminada a oração, Miramês conservou-se por instantes com os olhos cerrados, em profunda concentração. Viam-se sair do seu peito, projeções de luzes de todos os matizes, em que predominava um azul encantador. Pela nossa visão espiritual não conseguíamos ver perfeitamente a fisionomia do nosso amigo e benfeitor, por estar circundado de uma policromia indescritível, provinda de todos os reinos da natureza majestosa, em sua direção. Além disso, víamos que estávamos cercados por um grupo de entidades, para mim desconhecidas, de mãos entrelaçadas, que cantavam um hino de gratidão ao Supremo Senhor do Universo. Como se viessem das estrelas maiores, caíam faiscantes estrelas minúsculas em todos nós, perfumando o ambiente e se alojando em nossos corações, levando-nos a sentir um conforto indizível, em forma de disposição para o trabalho. Nós, que estávamos em torno de Miramês, víamos-nos diante de uma grande tela, onde estavam projetados todos os reinos da natureza imponente, a desprender os aromas que lhes são peculiares. Surgiu, então, no pensamento de todos nós, essa frase. Eis aí a resposta de Deus, por intermédio dos anjos. Estávamos prontos para o trabalho, reunindo aprendizes. Depois da prece, tomamos posição de trabalho e rumamos para uma pequena cidade mineira, onde fraca claridade iluminava as ruas. A serenidade do ambiente era um convite à meditação, entretanto, já estávamos com um esquema pronto para um operoso trabalho, junto com alguém que poderia nos fornecer recursos fluídicos para realizarmos algumas tarefas em benefício de irmãos enfermos. Queremos esclarecer que os irmãos encarnados escolhidos e considerados aptos ao trabalho de desdobramento, ou viagem astral, serão identificados por números. assim, no caso hora apresentado, trabalhamos com o companheiro que passaremos a chamar de 29. Adentramos em um casarão, onde algumas pessoas se reuniam na sala em franca conversação acerca de comezinhos assuntos do lar. Avançamos para o quarto do 29, que lá não estava. Voltamos à sala e tivemos notícias corretas pelo guia da casa, de que 29 não estava bem naquela noite, tinha tido vários aborrecimentos durante o dia e nada dera certo no seu programa pré-estabelecido. Enquanto Fernando saía à sua procura, Abílio começou a preparar o ambiente, lançando as mãos em várias direções na sala. Notavam-se fachos de fluidos desprendendo-se dos seus dedos. Pudemos perceber duas entidades de mau humor andando inquietas pela sala, proferindo palavrões. Ainda mais, acompanhava esses dois espíritos uma espécie de fumaça fétida que empestava a atmosfera por onde eles passavam, de tal maneira que era percebido até mesmo pelas mulheres entretidas na conversação, que atribuíam tal odor à lenha que ardia na lareira. Abílio conversou ao pé do ouvido de Cayenne e essa tomou posição, envolvendo o companheiro de certo magnetismo, fazendo com que ele amoldasse seu perispírito em uma forma assustadora diante dos dois personagens das sombras. Tão logo viram nosso companheiro transfigurado, aqueles espíritos correram espavoridos, fugindo pela porta dos fundos da casa. Abílio voltou ao seu estado normal, agradeceu a Cayenne e passou para o quarto de 29, onde a operação de limpeza seria mais difícil. A atmosfera estava pesada, carregada de fluidos deletérios que o vento não conseguia transportar para fora da residência. Um janelão entreaberto dava a entender que o próprio ocupante daquele ambiente não estava suportando que Alice respirava, juntamente com o ar. Abílio meditou por alguns instantes e suas mãos começaram a se iluminar, atraindo para si as nuvens negras do ambiente, que se avolumaram em seus braços. Recolhidas todas as emanações, com a almaça putrefata, aproximou-se da janela e entregou aquele fardo indesejável a um espírito ajudante que Cayenne havia chamado. Depois dessa operação, um brando vento passou a entrar pela janela, soprando em todas as direções e deixando um bem-estar indizível por toda a casa, o que logo foi notado pelas senhoras que conversavam. As duas entidades malfasejas tinham vindo em busca de 29, o que já era costume. Durante o sono do mesmo, elas se apoderavam do moço com toda sorte de brincadeiras extravagantes e ele, ainda mesmo sendo advertido por vários meios, continuava ligado àquelas almas interiorizadas, por fios tenuíssimos de alguns sentimentos, estabelecendo a sintonia entre obsessores e obsediado. Depois de deixarmos o ambiente familiar em plena harmonia espiritual, fomos à procura de Fernando, que estava trabalhando para levar o 29 de volta ao lar. Nosso companheiro encarnado estava com um grupo de 16 jovens gozadores da vida, como eles se referiam a si mesmos. Fernando, junto de 29, procurava protegê-lo com seus recursos, enquanto lhe insuflava ideias renovadoras, criando em seu mundo interior uma guerra de consciência que o levava quase ao desespero. De um lado, os desejos puxavam-no para as coisas da terra, de outro, a influência de Fernando levava-o a meditar nas consequências dos seus atos, ao mesmo tempo que impulsionava seus pensamentos para as coisas do espírito, cuja filosofia 29 já conhecia. Havia mais ou menos uma centena de entidades inferiores bebendo e cantando, gritando e fazendo gestos desagradáveis, juntamente com os rapazes, em uma troca incessante de palavrões. Era de se notar o quanto eles se serviam, daqueles que eram médiums, ajudados por uma sintonia perfeita, provocada pelo álcool. Fernando mostrou-se radiante com a nossa chegada e foi logo dizendo. Graças a Deus vocês chegaram. O moço se envolveu em demasia e o ambiente, como vocês podem sentir, é dos piores esta noite. Estava vicioso pela chegada de vocês. É bom lembrar que os espíritos ali reunidos na mesma faixa dos encarnados não percebiam a presença do nosso grupo. Em razão do seu baixo padrão vibratório eles, às vezes, enxergavam menos que alguns dos bebedores dessa reunião. Eram almas muito ligadas à faixa terrena e ainda cegos estimulando os cegos, caindo ambos nos despenhadeiros das sombras. Seguindo as instruções do nosso orientador, entrelaçamos as mãos em torno da turba e, quando Miramés fechou o círculo, avolumaram-se em sua mente adestrada, correntes de fluidos de várias espécies, diferenciadas por tonalidades que podíamos observar. Miramés projetou esses fluidos no ambiente e imediatamente as gargalhadas começaram a diminuir. A inspiração das sombras desapareceu, acontecendo o mesmo e com interesse pela bebida. Todos os integrantes daquele grupo, encarnados e desencarnados, caíram em sono profundo, formando estranho quadro. Daria um bom retrato, se pudéssemos fazê-lo, para mostrar aos homens e expô-lo nos botequins. Começou-se eles, arrematando com um legeiro sorriso, mas, isso só mesmo para o futuro. Todavia, não é um futuro muito distante, pois os primeiros passos já foram dados, completou Fernando, com entusiasmo. E quais foram esses passos? Perguntou a Bíblia o interessado. Não tens visto em jornais e revistas, particularmente os espiritualistas, as notícias referentes à máquina de fotografar a aura, inventada pelo casal Kirlian. A natureza não dá saltos, todos nós o sabemos, porém, nunca para no seu programa evolutivo. Nesse fechamento de ciclo histórico da humanidade, quando o outro mais importante irá ter início, muitas novidades irão surgir em favor de todos nós. A própria mediunidade vai sofrer algumas modificações. Na comunicação entre os homens e nós, desencarnados, as dificuldades irão desaparecendo, com a diminuição da ignorância. A facilidade, como temos ouvido dos nossos maiores, depende de um único aspecto, que sintetiza todos os outros. Evolução. Voltamos nossa atenção para o ambiente, onde todos jaziam adormecidos, exceto 29. Desperto, meditava sobre o que ocorria, monologando. Como é agradável este silêncio. Desde hoje cedo apoderou-se de mim aquela terrível melancolia que não me permitia suportar conversa com ninguém, ao mesmo tempo em que senti uma força irresistível a arrastar-me para a rua. Uma ideia fixou-se em minha mente. Beber, beber muito, até ficar inconsciente. E terminou a noite sozinho, entre embriagados adormecidos. O que tê-los ia levado a dormir, todos a um só tempo. Atuando em seu socorro, Fernando passou as mãos, de onde saiam fluidos luminosos, por toda a extensão da coluna vertebral de 29, iniciando na base do crânio e terminando no cóccix, onde suas mãos se demoraram alguns segundos. Em seguida, aplicou passes verticais no plexo solar, onde fluidos pesados rodopiavam sem direção. Terminou aplicando sopro nos dois pulmões, que pareciam dois folhas cheios de fumaça e onde alguns parasitas psíquicos já perturbavam o sistema de assimilação do oxigênio pela corrente sanguínea. Terminada a operação, 29 levantou-se espreguiçando-se e abandonou o triste ambiente, dirigindo-se para casa e antegozando o prazer do sono reparador em sua confortável cama. Seguímo-lo em sua caminhada até o lar. Intimamente mudado, em relação ao seu estado anterior, ia pensando. Quando chegar a casa, depois de um banho de um copo de leite, quero fazer a leitura costumeira. Hoje eu estou com a sede dos ensinamentos espirituais. Chegando ao lar, entrou com rapidez e trancou a porta, suspirando aliviado. Em poucos instantes estava tomando um banho frio. Nessa hora, Miramês projetou fluidos sutis na estrutura íntima d'água, que, transformada em poderoso medicamento para o corpo e o espírito, purificava seus centros de forca, aliviando sua mente ainda atisnada pelo clima de tristeza e pelo enfado diante da vida. 29 começou a cantarolar baixinho, já manifestando certa alegria. Era alta a madrugada e as duas mulheres que conversavam junto à lareira quando chegamos, ressonavam agora em quarto contigo. A um gesto de Miramês, nos aproximamos, sem perturbar o ambiente de descanso. Nosso instrutor apontou para os dois corpos que jaziam nas camas, passando as mãos sobre suas cabeças, repetindo o gesto diversas vezes. Começamos, então, a ver um facho de luz bruxuleante sair da raiz do nariz das duas senhoras e se estender para a sala onde elas tinham estado conversando. E logo, lá estavam elas, novamente conversando sobre assuntos do lar, coisas sem maior importância, porém, para elas, terapia conveniente. Miramês nos explicou, com sua costumeira simplicidade. Concentrai a visão na estrutura do cordão fluídico. Novamente ele percorreu as mãos sobre aquele fio luminoso e pudemos então, ao invés de um único fio, perceber milhões deles, de estrutura quase invisível mesmo a visão adestrada. Esses fios que ora observamos, prosseguem o Miramês, se dividem ou se ajustam como um só, de acordo com as necessidades e com a força magnética de cada ser. O cordão de prata, como é chamado pelos estudiosos espiritualistas não é igual em todas as criaturas, no que diz respeito a sua engenhosa composição e elasticidade, ele pode ter um limite mínimo, do leito até as dependências da casa ou do corpo até as altas esferas da terra. Tudo depende da evolução das criaturas. Observai essas duas mulheres. O mundo delas é somente o lar, nada mais lhes interessa e todos os seus sonhos estão ligados às coisas de casa. Durante o sono, portanto, elas vivem o que desejam. Querer tirá-las desse estado é, por enquanto, violentar os seus direitos. E fazendo com que voltássemos as nossas vistas espirituais para os corpos que repousavam nos leitos, nos mostrou com facilidade alguns centros de força dos mesmos. Com o dedo fosforescente, para melhor enxergarmos, apontou para o crânio de Alice, uma das senhoras, prosseguindo. Vede, meus companheiros, o centro de força coronário da nossa irmã. Ele tem a forma de uma flor, com suas quase mil pétalas, no dizer dos ocultistas, e é mais ou menos isso mesmo. No entanto, analisai este, como está. Quase todas as suas pétalas estão inertes, por faltar circulação de força vital em todos os departamentos do corpo astral, ou perispírito, faltando, outro sim, atividade espiritual na dona deste fardo bendito. Notamos, na verdade, que no topo da cabeça de Alice giravam lentamente algumas hastes, como um velho ventilador cujo motor já não trabalhasse com eficiência. É isso mesmo, termina o nosso instrutor, essas duas senhoras ainda não despertaram para a realidade da vida, e como nunca mudam de assunto, deixam de assimilar o prano que dá vida a tudo, principalmente a vida dos corpos que se sucedem ao corpo físico, em quantidade suficiente. Elas não têm atividades espirituais, vivendo egoisticamente, sem pensar no próximo e, por vezes, esquecendo-se do próprio Deus. Voltamos ao quarto de 29, onde Fernando e Seles já estavam preparando o candidato para a saída do corpo físico. Reunimos-nos todos naquele ambiente de descanso. Cayana sorria com as mãos cheias de algumas substâncias colhidas na natureza por sua equipe, composta de muitos espíritos obedientes, que movimentavam segundo suas diretrizes. 29. Depois de uma rápida leitura onde se esquecera do mundo terreno e pensava em Deus e na vida espiritual, sentiu-se sonolento, recolhendo-se já quase dormindo. Fernando aproximou-se do candidato e com ele conversou mentalmente. Ao emitir seus pensamentos coordenados com o mundo mental de 29, nós observamos duas luzes se acendendo na cabeça do candidato à iniciação daquela noite. Eram as glândulas hipófise e epífise. Elas funcionavam cada vez mais, como se fossem duas antenas receptoras que colhiam as vibrações emitidas por Fernando. 29. Percebia, mesmo quase dormindo e se esforçava para ficar com os ouvidos atentos, sem contudo saber ao certo por onde estava ouvindo tão belos conceitos acerca das verdades espirituais. Enquanto Selis e Caena a trabalhavam para que o nosso amigo Galeno falasse com o 29 espírito, Abílio fazia sua ronda, necessária em todo o ambiente, dispersando algumas entidades indesejadas, de forma que o trabalho corresse normalmente. Mirames tocou os dedos de leve em meu ombro e falou com a brandura que lhe é a peculiar. Lancelin. Deves saber que o corpo humano é um universo em miniatura. Somente no corpo deste moço que ora escolhemos para destrar neste tipo de trabalho e com ele aprendermos, vibram, trabalham e se aprimoram quase 70 trilhões de células, como se cada uma delas fosse um motor vivo. E, ainda mais, elas são obedientes ao comando da alma, desde que essa alma aprenda a comandá-las. Nesse universo humano existem segredos que somente dentro de milênios os homens poderão descobrir. Esse microcosmo orgânico tem sua cota de evolução na escala do progresso a que estamos submetidos. Se porventura o espírito não aceitar o chamado quando escolhido para mais autodespertar, o próprio corpo se revolta contra ele, expulsando-o e, aí, desarticula-se a grande sociedade celular, rumando para outras formas. O cinetismo em todo o reino é lei e removível. Dele dependem a luz e a própria felicidade. Queria que o nosso companheiro Mirames continuasse com as elucidações, mas o horário nos reclamava a sua atenção. Passamos a escutar a conversa de Fernando com 29, neste tom de camaradagem. Meu filho, que Deus te abençoe sempre. Estamos aqui hoje para te propiciar um sono diferente, por certas qualidades que já conquistaste no labor diário. Nós te afirmamos que somos emissários da paz e que viemos convidar-te em nome de Jesus, o Cristo de Deus, aquele a quem tanto o admiras, para sair conosco em um passeio espiritual. De maneira diferente da que o sono propicia, sair do teu corpo conscientemente, vendo e tocando teu corpo sabendo que estás em espírito junto a nós. Não precisas temer, pois não há perigo algum, visto que junto a nós se encontram benfeitores de alta estipe, conhecedores de toda a ciência que nos garantem os trabalhos. Se sentires, por acaso, algum fenômeno desconhecido, não percas a coragem, é que, às vezes, precisamos tocar em alguns pontos dos teus corpos físico e espiritual, de maneira a despertar a tua consciência para o estado em que te encontras. Saída do corpo. 29. No estado intermediário da vigília para o sono, ouvia tudo com certa emoção. Despertou, entretanto, abruptamente, e se lembrou das palavras de Fernando. De quem as teria ouvido? No seu íntimo, sentia que conhecia aquele tom de voz, porém, não se lembrava de quem e sentia o temor. Como costumava fazer nos momentos de aflição ou de dúvida, apanhou o evangelho que conservava sempre a mão, abrindo-o com ansiedade. Leu, então, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Deus meu, pensou 29, será que estou ouvindo algum chamado para anunciar o evangelho? Não, não pode ser. São muitas as minhas imperfeições. Apenas gosto, com sinceridade, de ler os ensinamentos do mestre e de esforçar-me para praticá-los. Deixou o livro cair para o lado, já quase dormindo. Fernando procurava acalmá-lo, aplicando-lhe passes. Deite-se de bruxos, ordenou-lhe mentalmente Fernando. Sua ordem transformou-se em pensamento vivo no cérebro de 29, repetindo-se várias vezes, como se fosse uma gravação. Ele obedeceu e ficou na posição ordenada. Fernando, então, passou a transmitir-lhe fluidos através do passe, na região da medula oblonga. Miramês aproximou-se de nós e, apontando para determinados pontos, esclareceu. Observemos atentos as emanações que saem da coluna do nosso irmão. Vejamos os dedos de Fernando. Trabalham como imãs, cuja força de atração gerada pelo pensamento. Correntes de energia pesada, que os pensamentos inferiores de 29 acumularam durante o dia, bem como os provenientes do ambiente que frequentou nesta noite. Além das vibrações de outras pessoas que, afinizadas com o seu modo de ser, acharam guarida em sua coluna, perturbam-lhe as emoções. Se permanecerem ali, enfraquecerão suas células e empobrecerão o próprio sangue manifestando-se, então, em enfermidades que a medicina terrena conseguirá registrar por seus sintomas, sem, contudo, definir-lhes as causas. Essa massa gelatinosa, comumente chamada de tutano, é, por assim dizer, uma região grandiosa na função do desprendimento do corpo astral. Entretanto, nós não poderemos definir ou determinar o ponto exato onde se prende o perispírito e por onde ele sai do corpo físico, durante o sono do corpo ou em viagens astrais conscientes. É de se notar, remata com leve sorriso, o quanto vale o pensamento reto e o quanto nos ajuda em nossa autodisciplina, o exercício divino da caridade. Fernando afastou-se do aprendiz e, com habilidade, ajudado por Caena, limpou com facilidade as mãos que pareciam, sob nossas vistas, enlameadas e com odor francamente desagradável. Mirames aproximou-se da cama, onde já dormia vinte e nove e passou suas mãos sobre o epigastro do companheiro, parecendo deslocar algo que a nossa audição registrava. Com as mãos e a mente trabalhando sincronas, Mirames desligou vinte e nove do corpo físico e este começou a flutuar acima do soma com certa dificuldade. Em certos momentos, parecia querer voltar, mas Mirames o impedia, fazendo com que se afastasse mais. Podíamos ver uma espécie de cabo fosforescente que, ligado à parte posterior do crânio de vinte e nove espírito, ia até a raiz do nariz do seu corpo físico, que se achava, no momento, deitado de costas. Apesar da complexidade no trabalho, Mirames ainda encontrou o tempo para nos esclarecer algumas dúvidas. Depois de aplicar passes magnéticos na cabeça perispiritual do aprendiz, comentou prestativo. Fique-semos a atenção no centro da vida deste nosso irmão, as mesmas dificuldades que aprendes para observar essa luz dentro da cabeça do nosso companheiro, nós outros, que dirigimos os trabalhos, a temos. Eis aí um segredo divino, vedado, por enquanto, a todos nós. É uma fração da mente do Criador incorporada à mente humana, que merece o nosso maior respeito e admiração. Realmente, nossa visão apresentava um limite, com relação àquele foco-luz. Cada um de nós o percebia como tendo uma tonalidade. Para mim, era de um azul jamais observado dentro da escala em que predomina essa cor. Vinte e nove, algo trêmulo, começou a andar como criança no amplo quarto onde estávamos. Abriu os olhos, embora continuasse inconsciente a nossa presença. Há uma ordem de Miramês, expressa por meio do olhar, Celes concentrou-se em perfeita sintonia com Cayenne e logo pudemos perceber determinada massa esbranquiçada. Envolvido por essa substância, nosso companheiro carioca foi se tornando visível a vinte e nove, abraçado fraternalmente por Celes, antes de se assustar. Por intermédio de Celes, nosso querido Galeno falou-lhe com mansidão. Querido filho, estejas em paz. Que não se perturbe o teu coração ao conversar conosco neste plano em que nos encontramos. Todos os dias tal fato acontece contigo. A diferença é que hoje é uma noite especial, na qual nos dedicamos a ti, para que busquemos juntos as coisas do Espírito imortal, para que procuremos nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, abracemos com entusiasmo os ensinamentos do Mestre. Estás fora do corpo físico, disse mostrando a vinte e nove o fardo material deitado no leito. Este, quando viu o seu corpo, instintivamente quis voltar, mas foi impedido mais uma vez e logo se acalmou. Continuou Galeno, incorporado em Celes. Não estamos violentando teus direitos, isso é apenas um convite para que possas nos ajudar na difusão do Evangelho do Cristo a quem tanto amas. Não obstante, o Senhor espera de nós vivência dos seus ensinamentos e limpeza constante do coração, para que a pureza nos visite e fique conosco para sempre. Nesta noite, se quiseres nos ajudar, poderemos fazer muita coisa em favor dos que sofrem. És um encarnado, por conseguinte, podes fornecer aos companheiros doentes uma cota de energia, que podemos chamar de magnetismo animal, com mais facilidade do que poderíamos obter no plano espiritual. Para ti, tal tarefa será de grande importância e servirá como ingresso nas hostes do bem comum. Em se tratando de caridade, será semente lançada no campo maior da vida. O antigo pároco falava com a voz embargada pela emoção, esforçando-se, pela força da humildade, para não deixar transparecer a luz que insistia em se espargir por todas as direções. Apesar do esforço de Galeno, projetou-se de sua boca um facho de luz de cambiantes encantadores em direção a vinte e nove que já consciente, caiu a seus pés, pedindo suas bênçãos. Lágrimas borbulhavam de seus olhos, como criança perdida ao reencontrar os pais. Galeno colocou sua destra sobre a cabeça do aprendiz e rematou com bondade. Vamos, meu filho. Vamos trabalhar com Jesus. Pudemos observar que o corpo físico de vinte e nove estremecia e chorava também, repetindo as reações do espírito. Rumamos, em seguida, em direção a um hospital, onde o diretor espiritual daquela casa nos recebeu com afabilidade, saudando Miramês como velho conhecido e nos entregou, simbolicamente, a chave daquela instituição. Passamos, então, a percorrer a casa de saúde, visitando quarto por quarto radiantes de alegria por podermos cooperar com aquele trabalho de tão alto interesse dos nossos maiores da espiritualidade. Vinte e nove já se encontrava refeito e bem consciente do seu estado, fazendo perguntas uma após outra, ora Galeno, ora Fernando, ora mim. Depois das palavras de Galeno, ainda em seu quarto, ele ativara suas vibrações, podendo-nos enxergar a todos com facilidade. Enquanto mantivesse aquelas vibrações, conviveria conosco visivelmente. O hospital estava cheio de doentes de toda a ordem de enfermidades e, muito mais, de espíritos desencarnados, uns perambulando pelos corredores, outros, em grupos, contando piadas sem demonstrar nenhum interesse pelo ambiente, alguns chorando e pedindo socorro, acreditando estarem ainda com um corpo físico. De todos, porém, os que reputamos os piores, eram os obsessores que não largavam suas vítimas, sugando as poucas energias que lhes restavam. Nenhum deles percebia nossa presença. De vez em quando encontrávamos nos quartos algumas entidades do nosso plano que, tal como nós, trabalhavam em favor dos sofredores. Quando nos cruzávamos nos caminhos apressadamente, eles emitiam vibrações de alegria e entusiasmo, as quais nós respondíamos na mesma gama de valores, no intercâmbio de fraternidade que só o trabalho no bem pode proporcionar. Chegamos a um quarto onde se via um casal, aparentando a idade de cerca de 50 anos, estando as duas pessoas enfaixadas, o que nos sugeria terem sido vítimas de grave acidente. Médicos e enfermeiros movimentavam-se agilmente, providenciando transfusões de sangue e observando aparelhos que assinalavam o comportamento do coração e da pressão arterial. Os pacientes estavam em coma. Na antessala, o ambiente era de apreensão. Alguns familiares sacudiam-se em soluços, enquanto outros, aparentando cansaço, cochilavam assentados. Começamos a trabalhar, tornando o ambiente mais sereno, quando entrou o quarto uma enfermeira, sucedendo a que estava em serviço. Mulher de uns 28 anos, forma física encantadora, olhos grandes e expressivos, agradou-nos a todos, pelas vibrações elevadas que trazia consigo. Abeirou-se de um dos pacientes com todo carinho, deixando transparecer toda a tranquilidade e o amor que uma pessoa nobre dedica ao seu trabalho. Passou as mãos delicadamente na testa do senhor inconsciente, e víamos sair delas energias vivificantes que penetravam o corpo do enfermo. Acompanhávamos, com a ajuda de Miramês, a viagem das energias da moça pelo corpo do doente e notávamos que elas buscavam, não sei por qual força inteligente, o plexo solar daquele senhor. Rodopiando no sistema digestivo e acelerando a digestão que se demorava no organismo, penetrou com um impulso fabuloso no baço, onde ativou determinadas energias, fazendo-as circular em todas as glândulas endocrinas, que começaram a reagir, no impulso natural, para a fabricação de hormônios variados, enriquecendo o sangue de poderes especiais que o coração recebia, por sua vez, saturando-se de nova vitalidade capaz de dar condições para que o espírito daquele irmão voltasse ao corpo. Antes daquela moça chegar, tudo estava bem com 29. Para nós, era um candidato que já estava aprovado pelo seu comportamento. No entanto, quando ele viu aquela jovem mulher adentrar pelo quarto, mudou completamente o comportamento emocional. Os seus olhos vibraram em faixa diferente. A moça, ao passar perto dele e com um perfume agradável e um que que fascinava, deixou o candidato à viagem astral consciente, como que hipnotizado. Sua mente fixou-se somente naquela bela mulher e começou, mesmo no ambiente de equilíbrio, a formar pensamentos inferiores. Quando alguns de nós nos dispusemos a interceptar suas ideias, Miramês, com seu olhar catequizou-nos, dizendo, Não interrompamos agora o que ele faz conscientemente, 29 já tem bastante conhecimento para que, por si mesmo, se eduque. Não devemos forçar nem agredir consciências que ainda não estão preparadas para tal mistério. Isso é um direito que ele tem, de aproveitar ou não as lições imortais do bem, o mérito é somente dele, logo, é dele a escolha de sua própria conduta. Se nós o impedirmos desse gesto, ele nunca se esforçará em outros eventos e ficará esperando que alguém o faça por ele. Isso não é justo, não é da lei. Enquanto ouvíamos o nosso companheiro Miramês, a linda moça passava para um outro leito e procurava ajudar a senhora ali estendida, que mal respirava. O homem, como que por milagre já com os olhos abertos, procurava por alguém da sua família, perguntando assustado. O que aconteceu? Onde estou? Logo percebeu o que ocorria aí, sentindo a paz do ambiente, acalmou-se. Isto fez com que eu meditasse. É o milagre do amor. 29 Já não percebia mais a nossa presença nem escutava o que falávamos naquele ambiente. Perdeu a consciência do seu estado espiritual e começou a sonhar. Miramês, naquele instante, sem interromper os gestos e pensamentos de 29, nos mostrou na sua tela mental o que ele idealizava e pudemos notar com nitidez o modo pelo qual ele desejava a enfermeira. A sua mente empastou-se de magnetismo inferior, de sorte e a dar vida às imagens criadas. Essa massa negativa desceu em seus meridianos lentamente, obstruindo, de espaço a espaço, alguns pontos sensíveis, por onde circulam as energias genésicas. E, ainda mais, no mesmo momento, chegaram àquele quarto duas criaturas desencanadas, com trejeitos que não merecem comentários, quase sem roupas e envolveram 29, saindo com ele, aplicando todos os seus recursos de corrupção, sem saberem que estavam sendo vistas pelos amigos da luz. beijos e carícias eram aplicados nos pontos sensíveis das emoções daquele irmão e ele, tomado de entusiasmo, nem se lembrava mais daqueles que o estavam amparando desde o princípio da noite. Lá se foi o nosso companheiro, pensei. Tudo perdido. O nosso esforço foi em vão. Miramês, apetando meus pensamentos, adiantou com sabedoria. Lancelin, meu irmão, bem sabes que nada se perde. Deus usa dos fatos para uma lição maior. Nós já esperávamos esse fracasso aparente, mas chegamos à conclusão de que ele fez algum progresso de um ano para cá. Que Deus o abençoe. Deus é tão bom que, sabendo da desistência de 29, nos enviou essa valorosa mulher, no momento exato em que precisávamos. Vê o que ela já realizou pela força da caridade que vibra em seu coração. Ela não perdeu um segundo sequer desde que aqui chegou, como um verdadeiro instrumento de magnetismo puro. Examine os seus contornos, e vê como chegam e saem tantas substâncias, como se fossem um milagre da natureza humana, pela manifestação do amor. Vamos ajudá-la, para que ela possa ajudar mais. Galeno, a um sinal de Miramês, entrou em profunda concentração e orou, como se estivesse pregando a boa nova a milhares de criaturas. E nós, naquela influência bem-fazeja, passamos a trabalhar o resto da noite, de dependência em dependência. Para cada caso, estudávamos os meios mais eficientes de aliviar os necessitados, até o término da tarefa. Em Serra Desta, rumamos para a casa de 29 e lá estava ele, levantando-se com um rosto cadavérico, mal-humorado, como se estivesse perdido em ideias confusas, lembrando-se firmemente das duas libertinas. A cama denunciava o estado de emoção que o dominou por toda a noite. Ele levantou-se, foi até a janela, espreguiçou várias vezes e falou, como se estivesse conversando com o vento. Meu Deus! O que é que eu faço para me livrar deste estado de coisas? Hoje estou pior que ontem. O que eu devo fazer? Lembrou-se do livro de Deus, como ele o chamava, mas retrucou. O livro, eu já o li antes de deitar-me não me serviu de nada. Colocou as mãos no rosto e esse entre os joelhos, já sentado em uma poltrona, desejando não pensar em nada. Desesperado, chorou. Reunimos-nos novamente naquela sala e quando cada um olhou para outro, sem saber o que fazer em favor daquele irmão, um gesto de Miramês nos respondeu. Começando a orar, assim se expressou. Senhor, Todo-Poderoso! Aqui estamos novamente, meu Deus, te agradecendo por tudo que nos animaste a fazer. A nossa consciência se encontra tranquila, mas anseia por mais trabalho, trabalho que possa nos valorizar, aumentando os nossos recursos de servir, desde quando não ultrapassemos os limites que a nossa evolução traça. Pedimos-te discernimento, pedimos-te compreensão em todas as diretrizes a que nos propomos realizar em nome daquele que é a verdade e a vida. Ajuda-nos a ajudar, sem que a ajuda se torne conivência, ajuda-nos a amparar, sem que o amparo incentive a preguiça, ajuda-nos a contribuir, sem que a contribuição nos leve ao fanatismo. Nós te agradecemos por todas as mãos que operaram conosco, por tua vontade e, ainda mais, pelos resultados substanciais desta noite, e que tanto nos alegraram. Pedimos mais, que ajudes ao nosso irmão ainda preso e nas teias da sensualidade, mas que tenha o coração palpitando de bondade, a caminho para o amor. Que ele desperte logo nos caminhos do verdadeiro bem. Entretanto, faça-se a tua vontade e não a nossa, porque tu sabes melhor do que nós, daquilo que ele mais necessita no rumo para a felicidade. E a esses que ora nos cercam, Senhor, que todas as tuas bênçãos sejam para eles, pois foram eles que tudo fizeram. Terminada a prece, saímos todos exultantes, por termos marcado em nós uma grande experiência, no campo de trabalho onde Jesus é o guia. Aprendizado Lembrando o capítulo anterior, é bom que nós mesmos procuremos a explicação do que tange a espíritos que assistem os vários aspectos da natureza, como sejam o ar, as águas, a flora, a fauna, as montanhas etc. Para tanto pedimos ao nosso abalizado companheiro Miramês para nos falar com mais segurança, em vista da sua grande experiência em todos esses departamentos da natureza, onde a terra se manifesta como uma universidade. Demonstrando esse interesse diante de nosso benfeitor espiritual, ele nos acudiu prestativo e passou a discorrer sobre o assunto que muito nos interessa, assim dizendo. Antes de falar no assunto, sem dúvida de alta importância e que muito nos agrada, é justo que busquemos na grande obra basilar de Allan Kardec, o livro dos espíritos, algo em que possamos nos alicerçar e que permita a maior compreensão dos leitores, em sua maior parte, Espíritas. Na pergunta 560 daquela obra, pergunta-se aos espíritos. Tem atribuições especiais cada espírito? Responde o emissário da vida maior. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino, tal outro cumprirá, ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar. Assim, temos respondido a questão em pauta, pelo livro que tanto respeitamos, no entanto, poderemos questionar mais um pouco, porque o ser humano, principalmente os estudiosos, que são poucos, gostam de maiores detalhes para melhor assimilação dos valores, partindo da premissa de que Deus é o Supremo Criador de todas as coisas. Ele, como inteligência maior, nos fez a todos para que pudéssemos ajudar, ou co-ajudar, na expansão infinita de tudo que existe. E se algum leitor perguntar-nos por que Ele nos criou, não poderemos responder, por caber apenas a Ele próprio essa explicação. Criar as coisas é atributo apenas do Pai e essa receita Ele não deu a ninguém, pelo menos é o que nós sabemos no plano em que habitamos por misericórdia dEle. Toda a criação de Deus, até a mínima partícula de matéria, é velada com todo amor e carinho, em todas as direções, mesmo nos lugares em que o raciocínio não pode alcançar. Jesus Cristo é o diretor da Terra e com Ele trabalham legiões infindáveis de espíritos, até aqueles que se encontram inconscientes do estado em que vivem. Daí, podemos deduzir os fenômenos que se processam em todos os departamentos da natureza. Eis porque empenhamos todos os nossos esforços para fazer as criaturas crerem na sobrevivência da alma depois do túmulo, porque nada se perde na criação. Desde a massa do neutrino, aos grandes acúmulos dos mundos, tudo faz parte da imensa sinfonia sob o cabartelo divino. O homem do mundo físico precisa acordar para as realidades espirituais. A hora está aí, e é por ela ter chegado que estamos trabalhando sem interrupção, usando todos os nossos recursos para que eles abram os olhos de todos à luz da verdade. Todavia, é bom não esquecer que, em todo empenho digno de ser visto como obra útil na formação de valores espirituais, o alicerce é o amor. Os mares são divididos, assim como a terra e o ar, as plantas e os animais, e em cada divisão há um plano de assistência infalível por ser de ordem divina. Nos oceanos, desde o protozoário à baleia, não falta a proteção dos espíritos encarregados nesse labor de Deus. As montanhas, campinas, lavouras, cerrados, matas, horticultura, floricultura, pecuária, tudo recebe as bênçãos de Deus, através dos espíritos adestrados neste ramo de operação. O ar e o fogo tem suas falangias que os orientam, as chuvas, até mesmo as tempestades, os tufões e os furacões, que aparentemente são destruidores, limpam a natureza carregada de magnetismo inferior plasmado na atmosfera pelo próprio homem, que descuidou de higiene mental. A natureza quando está em fúria, no dizer de muitos, principalmente no tocante a terremotos, está respondendo ao homem que a irrita com a química mental destonante, a imprudência, o ódio, a prepotência, as guerras fratricidas e o egoísmo desmedido. Os trovões e os relâmpagos são desintegradores dos miasmas que se acumulam como nuvens na atmosfera terrestre, que tem sua filiação profunda nos sentimentos inferiores dos homens, principalmente no abuso do sexo, gerado por uma filosofia de deturpação de tão elevado atributo. Queremos que todos saibam que os espíritos assistem em todos os lugares, muito mais do que se pensa, mas nunca fazem o que o homem tem que fazer por si mesmo. A cada um de nós, encarnado ou desencarnado, foi reservado um dever, e só a nós compete o realizá-lo para o nosso benefício e para a felicidade de todos. E que Deus nos abençoe a todos. Entendemos que, dito isto, de agora em diante o leitor compreenderá melhor todos os lances do nosso trabalho, por já conhecer como se erga a estrutura da vida universal, como tudo vive na vida do Criador e com a certeza de que nada passa despercebido por ele. Do vírus ao homem e desse ao anjo, na escrita de Deus nada fica esquecido. Neste simples livro, nós queremos mostrar aos leitores que vale a pena ser bom, ter pensamentos retos e, todos os dias, dar aquele acerto na conduta, porque será nesse esforço diário que chegaremos aos antiplanos da vida maior. Nós sentimos grande alegria quando um espírito, quer seja encarnado ou desencarnado, começa a se libertar da escravidão dos instintos grosseiros e as suas mãos alcançam o florescer da verdade. Neste capítulo, intitulado Aprendizado, iremos todos aprender com aqueles que vêm ao nosso encontro buscando conhecimentos. Este grupo de trabalho não está forçando ninguém, foi tudo combinado antes com os candidatos às viagens astrais. Não estão sendo narrados aqui os entendimentos processados, por faltar espaço e por não ser dos ensinamentos mais urgentes. Procuramos aproveitar melhor o tempo e o espaço, para o bem de todos. No capítulo anterior, ficou parecendo que o único aprendiz era vinte e nove, mas não foi assim. Acompanhavam-no dezenas deles e todos foram atendidos com a maior boa vontade. Foram ministrados os mais elevados conceitos sobre a conduta do homem, mostrando-se o que deve ser feito para que surja a harmonia espiritual e física, da mente e do corpo. Estávamos já reunidos, nesta hora, em linda praia do litoral brasileiro, onde o mar se agita como mãos em suplica ao Criador, as espumas brancas nas ondas parecem véu usado pelas noivas ou pelas mulheres em alguns tempos, em busca da prece. Tanto a lua como as estrelas, fazem um ambiente de saudade para aquele que usa esta hora para a meditação e que sente, por vezes, aquela saudade sem saber ao certo de quem ou de que. Se existisse um relógio neste momento a beira-mar, certamente estaria com seus ponteiros juntos para o alto, como duas mãos postas em oração, porque é nessa hora que iniciamos os nossos trabalhos. Miramés cerrou os olhos, e compreendamos que o momento era de silêncio, e todos cercamos o nosso companheiro de labor. E ele falou com tranquilidade, conversando com o pai. Senhor de bondade e de carinho, Permita-nos reunir em teu nome aqui e agora, nesta linda paisagem marítima, onde as ondas, antes de nós, te falam na linguagem das águas, no cântico que lhes é próprio, da gratidão que queremos expressar. Novamente estamos de saída para o trabalho que nos ofereças por misericórdia. Como somos, ainda, tardos de entendimento, te pedimos para nos ajudar a compreender, na profundidade que os casos necessitarem, como resolvê-los na paciência e na energia que o equilíbrio nos mostram. Somos muitos, mas queremos ser mais ainda, na assistência de amor. Somos muitos, mas queremos ser mais, na assimilação dos nossos deveres, ante o teu olhar magnânimo e justiceiro. Somos muitos, mas queremos ser, ainda, muitos mais no desempenho grandioso que a caridade nos oferta a todos. Estamos diante desse gigante de águas, onde os ventos brincam as ondas, sussurrando-lhes segredos que escapam aos nossos ouvidos. Pedimos que, em teu nome, os luminares das águas possam nos ajudar nos trabalhos onde o amor nos inspira e a benevolência nos assiste. Escuta-nos, Senhor, por que não podemos fazer nada sem o teu apoio, sem a tua intervenção no nosso modo de ser? Ajuda-nos a decidir corretamente o que tem que ser feito, sem ultrapassar as leis da evolução e as provas educativas das criaturas e dos povos. Abençoa-nos, agora e sempre. Quando abrimos os olhos, sob a luz dos astros que nos clareavam, percebemos que estávamos sendo festejados por inúmeras entidades dos vários reinos da natureza, onde a beleza era o porto seguro da harmonia. Cambiantes de luzes nos chamaram a atenção. Olhamos para o mar e, como que deslizando sobre o festejar das águas, notávamos um grupo de entidades espirituais aproximando-se de nós, numa harmonia que a todos nós encantava. Um dos espíritos, que parecia ter as vestes em forma de ondas e cuja claridade o destacava, avançou em direção do nosso grupo e foi recebido por Miramês. Entenderam-se por alguns minutos, sem que pudéssemos perceber o que falavam, porém, notamos o bem-estar que se radiava do nosso instrutor espiritual. O tempo urge, disse Miramês. Vamos! Partimos para Salvador, grande metrópole deste país abençoado. O nosso grupo já contava com cento e tantos companheiros, todos atentos naquilo que iriam observar. Era, na verdade, um aprendizado diferente, por estar à prática junto à teoria. Baixamos em um bairro da cidade. Poucos carros deslizavam nas ruas. Alguns transeuntes mal-humorados buscavam seus lares e outros, não tinham condições sequer de andar nas calçadas. Aproximamos-nos de um deles, por sinal, o mais sofredor, e sentimos imediatamente o odor dos bebedores e o cheiro de fumo, denunciando logo que ele era mastigador da erva que escraviza milhões de pessoas em todo o mundo. Notamos mais de perto que três entidades o seguiam na mesma onda vibratória, sendo que uma delas nos parecia ser sua mais ferrenha inimiga. Demonstrando conhecer o poder do pensamento, em rápida concentração assumiu posição de mago negro, buscando com as mãos algo no ar, que nos parecia uma pasta visguenta e avermelhada, e chegou ao nariz da vítima, que a absorveu com facilidade. Eu quis gritar para espantar o terrível obsessor de junto daquele homem, no entanto, o nosso guia espiritual não permitiu, dizendo, o que acabas de constatar é um problema sério de sintonia. Poderemos é certo, livrar o obsediado desse irmão infeliz, cego e surdo ao convite do bem. Todavia, vamos perder muito tempo e valores espirituais que poderiam ser aplicados em lugares de maior proveito. Ele ficaria livre hoje, agora, mas amanhã estaria de novo buscando as mesmas companhias. O melhor remédio para ele atualmente, é a dor, os problemas e, talvez, a desencarnação. Cada criatura tem as lições que merece. A infeliz criatura cambaleou, pisando aqui e ali, ora descia do meio fio, ora subia, já perfeitamente sem rumo. O espírito malfeitor enfiou as duas mãos criminosas pelas costas da sua vítima, como se estivessem quase materializadas, ao lado do coração. Pegou com segurança esse músculo engenhoso do corpo humano e o apertou com força. O irmão embriagado deu um grito de dor, levando a mão ao peito e tombou ao chão. Lamentavelmente, sua cabeça atingiu o meio fio, fraturando-se. A entidade malfazer já saltou de lado, junto das outras entidades da sua estirpe e deu sonoras gargalhadas. Podíamos notar, de onde estávamos, que da sua boca pingavam gotas de plasma sanguínea em sua essência, sorvido nos momentos de agonia daquele sofredor. Mira a mesa adiantou-se e nos esclareceu. Meus companheiros, verdadeiramente assistimos a esse tipo de espetáculo todos os dias, em várias faixas da vida, sem podermos amparar os sofredores como nos pede o coração. O fato que presenciamos é produto da ignorância. São almas que resvolaram na consciência e não aceitam, ainda, a voz do mestre. Este irmão que sucumbe fisicamente neste instante, deve ter algum mérito na pauta das vidas passadas, em seus programas de reencarnação. Vejamos quem o assiste agora. Os vampiros espirituais já tinham se retirado e, ao lado do rapaz, via-se uma senhora manifestando muito carinho, porém, tendo dificuldades em ampará-lo, pela emoção que tomava o seu ser, imantado de amor maternal. Aproximamonos, a um gesto de Miramês, do cadáver, reunindo-nos em torno dele. Miramês fez algumas evoluções com as mãos em torno do recém-desencarnado e enfiou, podemos dizer assim, dois dos seus treinados dedos na cabeça do mesmo. Ouvimos algo estalar, deslocando pontos sensíveis da alma ligada ao corpo. Miramês retirou com toda amabilidade o fardo espiritual, do físico, colocando-o nos braços da sua genitora, que já havia tomado outra posição mais realista, referente às emoções. Ela parecia estar orando, lágrimas escorriam em suas faces, mas sem a perturbação comum aos espíritos desequilibrados. Quis beijar as mãos do nosso companheiro, entretanto, foi ele quem infestá o gesto, dizendo, o trabalho foi teu, querida irmã. Todo o serviço que realizamos foi graças ao clima do teu amor. Leva-o e cuida dele. Como já estávamos acostumados a viagens astrais, logo notamos que não foi cortado o cordão fluídico do irmão assistido. Novamente Miramês nos esclareceu com presteza. Ainda não pode ser desfeito o cordão de luz, atado desde a volta do espírito ao corpo. Ele está sem condições para receber um choque desta natureza, que no espírito mais elevado, é coisa natural. Eu acrescentou. Para tudo existe o momento certo, que o próprio tempo nos mostrará. Queremos frisar com bastante clareza que os irmãos encarnados que nos acompanhavam em aprendizado, não estavam em desdobramento consciente, é como uma espécie de sonho, com maior lucidez, entretanto. Partimos para onde o dever nos chamava. Começamos a adentrar em uma velha casa de saúde, onde tudo denunciava harmonia, onde tudo nos parecia paz. Como a obra de Deus é grandiosa. Poucos minutos antes, estávamos em uma praia, onde multidão de espíritos trabalhava em várias ocupações, comandados por um só sentimento. Ao chegar a esta casa de saúde, o clima era o mesmo. Entidades entravam e saíam pela força da caridade e todos os enfermos recebiam assistência compatível com as suas necessidades. Logo estávamos entrando em um apartamento, onde um médico se recolhera para curto descanso. Vestindo um pijama, procurou a janela, diante da qual fez algumas inspirações profundas. Passou os olhos pelo céu faiscante de estrelas e desejou, no fundo do coração, poder passear pelos astros. Recolheu-se em oração, como de costume, e nada aleou, dominado pelo cansaço de esticadas horas de trabalho árduo naquela casa de Deus. Nesse inteirinho, Abílio já havia iniciado a operacão limpeza, purificando o ar ambiente e fazendo circular novas energias naquele pequeno campo de repouso. Fernando aproximou-se, enquanto o clínico se acomodava no leito, entrando em completo relax, sentindo um grande bem-estar e uma tranquilidade consencial nunca antes percebida por ele, imaginando de onde poderia estar vindo tão reconfortante sensação. Naquele ambiente de paz, entrou Fernando, telepaticamente, em conversação com o irmão que passaremos a chamar de 120. Querido irmão, diz Fernando, aqui estamos contigo neste ambiente saudável que construíste pelo dever cumprido diante dos afazeres nesta casa onde em primeiro lugar, pensas na recuperação dos enfermos colocados sob a tua assistência. Isso muito nos comove e nos dá força para novos trabalhos de recuperação dos espíritos revoltados e dos sofredores que aparentemente se encontram desamparados em muitos quinhões da natureza, com duras provas e resgates pesados, por força da lei de causa e efeito. Viemos convidar-te a um trabalho fora do corpo. Se quiseres descansar na paz de Jesus, vem conosco a outro tipo de tarefa, para que tuas energias sejam renovadas pelo amor. Abandona temporariamente o teu fardo material, para que ele descanse mais descontraído e venha olhar as estrelas, como tanto gostas, porém, com os olhos da alma, que elas ficarão mais visíveis. 120. Escutava aquela voz mansa e harmoniosa, nos meandros da consciência e, de vez em quando, sorria, demonstrando a certeza de que alguém no mundo invisível estava ali falando. abriu as portas para a ação magnética do nosso companheiro em serviço e Fernando tornou a falar com tranquilidade. 120. Faz a tua parte. Vem, em nome de Jesus, para o nosso reino, o reino do Espírito, juntar-te a nós para que possamos ser um nos no labor caritativo, que passa a ser também um aprendizado valioso para o teu coração. Mirames aproximou-se sutilmente da cama e, estando nós todos em meditação, estendeu suas mãos em direção aos pés de 120, pegou-os, puxando-os para cima, separando-os dos pés do duplo, puxou-os devagarinho, deu alguns arrancos trêmulos e tornou a puxar. 120. Começou a sentir as pernas adormecidas. Levou as mãos até elas, temendo estar sofrendo algum mal súbito, quis se levantar para procurar algum colega, no entanto, recebeu novamente um jato de fluidos entorpecentes com palavras de ânimo e logo se acalmou, quase dormindo. Mirames, com meio sorriso nos lábios, falou baixinho para todos nós, que estávamos ansiosos por sua fala sábia. Existe uma coisa terrível nos caminhos do aprendiz, que torna necessário um combate urgente. É o medo. Ele constitui uma barreira que nos faz gastar muitas energias para serenar os ânimos. contudo, há certos companheiros que necessitam de um pouco de temor, para que a coragem em demasia não entorpe essa razão nem a adormeça os sentimentos. Guardamos suas palavras no recesso da nossa mente para usá-la na hora precisa. O corpo espiritual do 120 já se encontrava flutuando sobre o físico, somente faltando desligar a cabeça. Nosso irmão já dormia e, com a carga magnética lançada por Fernando ressonava profundamente. Miramês, graças a sua vasta experiência nesse assunto, notou que o irmão em preparo para a saída consciente do fardo físico tinha muita sensibilidade na região do córtex cerebral. Retirou as mãos da difícil operação crâniana, balançou-as para os lados e notamos uma mudança na sua fisionomia, parecendo buscar alguma coisa fora do nosso ambiente de trabalho. Estendeu os braços em certa direção e recebeu algo no ar, das mãos de alguém que não percebemos quem fosse. Em suas mãos avolumou-se um material de um rosa e o lindo, que logo escureceu um pouco, mesmo com a pálida claridade do ambiente. Miramês aplicou tal material em torno do córtex do candidato e notamos o afloramento de todo o fluxo mental dos 120. Tornou-se, então, bem visível, a sua cabeça perispiritual, desligando-se de sua irmã material. Falou brandamente o nosso companheiro maior. Vejamos o quanto é bom ter amizade. Precisamos de alguns fluidos que são mantidos no seio dos oceanos, por não suportarem a atmosfera poluída pelo magnetismo inferior da crosta, nem resistirem à luz intensa dos raios solares, assim como a luz elétrica muito forte. O trabalho foi intenso para fazer chegar até nós o bastante para que o nosso irmão em questão recebesse a sua ação calmante e saísse sem sofrimento da casa física. 120 flutuava acima do corpo, sem ter consciência do seu estado, era como se estivesse repousando. Miramês nos pediu atenção, não éramos poucos os que estávamos naquele apartamento, e levou a destra com habilidade apneal e apituitária, que estavam apagadas. Com o toque espiritual, elas se acenderam como duas chamas vivas, formando um círculo luminoso em torno da cabeça do 120 corpo. Depois disso, Miramês nos mostrou, como se fossem uma tela, os dois geradores endócrinos muitas vezes aumentados, com todos os departamentos secretores de hormônios, qual se assistíssemos a um filme de ficção científica. Estavam elas em alta vibração e Vida Nova tomava o cordão de prata do candidato. Uma luz diferente corria naquele cabo divino até o cérebro do duplo de 120 em desdobramento. Ele abriu os olhos entre admirado e aturdido. Olhava para os lados, via tudo que lhe pertencia, viu a cama e seu corpo físico. Ao ver o seu veículo material, seu instinto de conservação quase o levou novamente para a morada passageira, não fosse a pronta ação de Fernando, que o segurou com amabilidade falando-lhe com carinho, embora sem ser visto pelo clínico. Meu irmão, controla as emoções. Não sabes que além do corpo físico existe outro que o domina? E depois outro e mais outro, que vão se sucedendo e que escapam as nossas fracas análises. Controla-te. O medo que ainda demonstres é desfavorável a essa espécie de treinamento espiritual. Tu estás bem adiantado na teoria, por guardar no cofre dos conhecimentos grande tesouro da sabedoria espiritual. No entanto, estás muito falho na prática, ainda precisas de muito adestramento, e se as nossas mãos não conseguirem treiná-lo, somente uma estrutura de alta linhagem que conhecemos poderá realizar isso em ti. Parou um pouco, depois continuou, algo triste. É a dor. 120 tranquilizou-se um pouco, ouvindo aquela voz tão agradável e se dispôs a orar, inspirado pelo ambiente de grande dignidade. Quando terminou, sentiu de novo uma paz enorme no coração e começou a ver, com alguma nitidez, o quarto cheio de companheiros do nosso plano. Buscou instintivamente os braços do nosso galeno e desatou em pranto comovedor. Aquelas mãos tão acostumadas a doar carinho, que servem à fraternidade legítima, deslizou em seus crespos cabelos, acalmando-o, auxiliadas por pequenas frases, formuladas pelo coração. Estando nós todos guardando o silêncio, falou com bondade. Filhos do coração, quanto eu sou grato a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo por estar aqui junto de vós. É altamente gratificante estar cercado por esse grupo de irmãos que não medem esforços para servir em quaisquer circunstâncias. Vejo e sinto o esforço descomunal de vários espíritos, ordenados por Deus para servir na natureza, que ainda tem tempo para nos ajudar, sem contudo quererem ser vistos. Ser-nos há difícil qualificar essas almas de Deus, na sua profunda humildade. Quanto a todos que aqui estão, nós queremos dizer com toda emoção que podemos sentir no trabalho do Cristo, que aproveitem a oportunidade do despertar espiritual, dada pela vida maior. Sois os candidatos as viagens astrais conscientes em um futuro próximo. Sabês o que é isso, em termos de evolução? É grandioso, quando a consciência não perde os caminhos traçados por Jesus, nosso Mestre e Senhor. Procurai assimilar bem as lições que os fatos oferecem, porque essas são as melhores. Nunca vos esqueçais da harmonia, principalmente a mental. Parou por instantes, como que buscando algo de novo para nos falar, e disse com um proveito. A ciência do mundo está às portas das verdades espirituais. Parece-nos que bate nelas com ansiedade e os céus irão abri-las. A demora, por enquanto, é no sentido de que os homens tomem novas posições, no tocante e aplicação das forças a descobrir. A força mental no super-homem do futuro será muito maior que as recentes bombas inventadas e armazenadas pelas nações, mas, somente será dado aos homens descobri-la e usá-la, quando o amor puder dirigí-las para o bem da humanidade. Jesus nos espera pacientemente, como o diretor do progresso coletivo, e acima de toda a ciência da qual é conhecedor, tem outra força maior em seu magnânimo coração, que é a força poderosa do amor. Galeno silenciou e seus olhos estavam marejados de lágrimas, ao se lembrar das duas bombas lançadas em duas cidades japonesas e que destruíram milhares de lares, interrompendo milhares de vidas humanas. Finalizando, com a voz quase imperceptível, falou com emoção. Mas Deus sabe o que faz, na hora que lhe convém. Depois de tudo preparado pela misericórdia de Deus, Miramês fez-se à frente de todos nós, levando-nos, pela força mental que lhe é própria, a uma arrojada da volitação. Em regular movimentação, admirávamos o encanto da cidade, faiscando de luzes como um ninho de Deus em favor das criaturas e pensávamos em quantas provas se processavam naquela lavoura humana, quantos resgates, quantas dores, quantos ajustamentos para motivar-nos ao mais interesse pela reconciliação, pelo amor, pela caridade e para o conhecimento. Diante de todos os fatos de que chegamos a saber ou dos quais participamos diretamente, concluímos que a dor é a maior realidade, nessa faixa humana em que todos nós passamos. Somente ela dá condições para que despertemos e acudamos ao chamado de Jesus Cristo. Fora da dor, no estágio em que se encontra a humanidade, não há solução para os problemas que nós mesmos criamos nos caminhos. Descemos em uma residência bem distante da metrópole, onde percebíamos uma certa tristeza. Víamos e sentíamos isso nas plantas, no ar, por todo o ambiente. Ali moravam vinte e duas pessoas, e das crianças aos velhos, a lepra denunciava o porquê do caráter depressivo e o ânimo reduzido nas conversações entre elas. Víamos alegria na feição dos companheiros, e principalmente, do nosso instrutor, que penetrava na residência como sendo hábito comum. Os aprendizes inconscientes, em processo do sono natural, mantinham-se a postos junta de Celes e Caena, os únicos que conseguiam ver e conversar, por manterem intencionalmente um certo grau de densidade no perispírito. Os outros estavam, para eles, invisíveis. Alguns dos candidatos mais sensíveis, desconfiavam de que alguém os acompanhara. 120, que antes já tinha constatado a presença de toda a equipe responsável pelos trabalhos, perdia alguns de vista aqui e ali, em virtude de uma constante mudança de vibrações. Ele, como clínico acostumado com doenças de todos os tipos, deveria se sentir descontraído no seio daquela família sofredora, no entanto, tinha horror à doença de Hansen. Sentia com pavor o mau cheiro que desprendia dos enfermos, o qual o fazia recuar, olhava para suas próprias mãos bem tratadas e pensava na enfermidade que poderia tomar de assalto o seu corpo e destruir a sua vida e sua profissão. Subitamente, encontrou-se a sós no grande casarão. Baixando em muito seu padrão vibratório, não conseguia mais perceber os companheiros que lhe davam a oportunidade, em nome de Deus, para que lhe compreendesse a verdade espiritual e desse início ao aprendizado com o Cristo. perdeu a consciência do trabalho que estávamos realizando e logo não estava mais em viagem astral consciente. Voltou à normalidade do sono, todavia, em pior estado do que aqueles outros que ali se encontravam, assimilando os ensinamentos mais vivos que a oportunidade poderia oferecer. Esquecendo-se de todos os compromissos, o medo tomou conta do seu ser e dominava todas as outras emoções, hipnotizou a si mesmo e obedecia somente ao pensamento fixo de horror à lepra. Foram feitos alguns esforços para reequilibrá-lo, mas tudo em vão. Mirames adiantou-se serenamente e falou com bondade. Oremos por ele, em silêncio. Esta é a sua primeira viagem e esperamos que em outra oportunidade ele venha mais consciente do seu dever. Isso, meus irmãos, é a força do passado, que vem à mente como realidade. Para esgotar essa energia inferior coagulada na subconsciência, são necessários recursos variados, quais sejam a leitura sadia, caridade permanente, perdão constante, reforma íntima e persistência no bem até o fim. Se o querido irmão não se empenhar em realizar essa linha de conduta, que para muitos se torna um prazer, sem dúvida alguma receberá a visita da velha professora, a dor. 120 fechou-se pela força do egoísmo e do medo e se foi afastando de costas, desejando fortemente ir embora. Um dos nossos companheiros o acompanhou prestativo, assistindo em sua volta ao corpo, onde o médico acordou no corpo suado, tremendo e com o coração os saltos. Levantou-se da cama tirando o paletó do pijama e pareceu ver na sua pele alguns pontos coloridos, algo esquisitos. Gritou por socorro, tremendamente assustado. Um médico e amigo estava de plantão, veio em sua ajuda, encontrando-o de fessão transtornada, mas tranquilizou-o ao se inteirar do que se passava, dizendo. Foi um sonho e deu boas gargalhadas. 120 nunca tiveram um sonho dessa maneira, tão nítido, tão real. Estava desassossegado, mas o companheiro, com poucas palavras, o acalmou, dizendo. Toma um calmante, parceiro, e vá descansar. Tiveste um pesadelo. Algum dos enfermos impressionou tua mente. Continua a dormir e isso passará. 120 consertou o corpo, espreguiçou várias vezes e, lembrando-se vagamente do casarão, dos leprosos, daquelas chagas, recomeçou a sentir-se mal. Disse então ao colega. Eu vou contigo, participar do teu trabalho pelo resto da noite. Não quero mais dormir. Vestiu-se apressadamente e saiu conversando com seu companheiro sobre assuntos da profissão, procurando esquecer o ocorrido. Mantinha a impressão de que não era sonho, mas realidade, e de vez em quando olhava para os braços, sentindo leve coceira. Voltando à nossa tarefa, após a assistência a todos os moradores daquela triste residência, verificamos que alguns irmãos que não conseguiam dormir, já demonstravam em seus rostos sofridos os primeiros sinais do sono reparador. A um olhar de Miramês, Galeno passou a orar. Deus, Suprema Inteligência, que nos fez a todos e a todas as coisas que existem. Nós te agradecemos do fundo do coração por esses meios, que qualificamos de recursos naturais e que tanto nos ajudam a servir, que nunca nos faltam no momento em que precisamos. Senhor, sabemos da tua paternidade absoluta e do teu amor sem limites, bastando que entremos pelas portas que a tua sabedoria nos abre por misericórdia. É o que te pedimos neste momento de trabalho. Que nos ajudes a compreender melhor os nossos deveres e a tua vontade, nos caminhos que, por vezes, haveremos de percorrer. Pedimos-te nesta hora, Senhor, para estes nossos irmãos em decadência física, por esta família que tanto sofre com o derrame cármico na esponja da carne. Pedimos-te, em nome de Jesus, o alívio para estes sofredores, o ânimo a estes corações, no sentido de que eles tenham mais paz e um pouco mais de esperança. Ser-nos-á de grande proveito, se a tua bondade nos permitir, voltar a esta casa outras vezes para compartilharmos deste drama, não sofrendo com eles em falsos sentimentos, porém, incentivando-os para a paciência, para a tolerância, para a esperança. Que a alegria não seja esquecida nestes corações em provas e que a tua paz seja com todos nós. Naquele momento, já eles se acomodavam nas camas e muitos já ressonavam tranquilamente. Chuva de fluidos espalhavam-se por toda a casa. O ambiente estava agradável e foram aplicados passos magnéticos em todos eles e algumas curtas conversações, pelo processo de telepatia, condicionando ideias nas suas consciências, para que, quando despertassem, as sementes de vida, de alegria e de paz começassem a germinar. Partimos alegres, sob o clarão das estrelas e as bênçãos do infinito. Experiências Estávamos reunidos, pela graça de Deus, acima de uma floresta, cujo verde se ostentava como roupagem da terra. O lugar, onde nos recolhíamos em preparo para o trabalho, era um posto de socorro destinado a prestar assistência, principalmente, aos índios, porque ninguém fica desamparado das bênçãos do Criador. Cada criatura recebe o que merece e o que lhe cabe na pauta das suas necessidades. Deus está em toda a parte, cabendo a nós outros estar com ele em todos os lugares. Nós nos reuníamos em uma imensa enfermaria, onde era dada a assistência indispensável a inúmeras entidades recém-vindas do fardo físico, naquela grande cidade de árvores. Para os olhos espirituais, nesse parque verde se espraiava uma grande civilização, composta de espíritos e de vez em quando viam-se caravanas de socorro descendo e subindo em pleno labor, que escapava, às vezes, a nossa curiosidade. Logo que chegamos àquele posto avançado de assistência espiritual, o serviço nos convidou a cooperar, e não nos fizemos de rogados. Comecemos no difícil trabalho de comunicação entre os índios desencarnados, com o qual Miramés se alegrava, entregando-se profundamente ao exercício da fraternidade. Toda a nossa turma se movimentava em passos de conforto e de despertar, procurando tirar das lembranças dos nativos aquela vivência física, de quando estiveram se movimentando na carne. Vários deles queriam voltar, para que fossem cumpridos os seus deveres ante a tribo ao que pertenciam. Mas, estavam se acalmando com o amparo recebido de muitas entidades elevadas, cooperando com a harmonia daquele posto de caridade. Quando todos se entregaram ao dever, sentimos que algo vinha em nossa direção e constatamos logo que era um avião terreno de descomunal tamanho. Eu, para falar a verdade, mesmo sabendo das diferenças de planos, senti o Nicalafrio que custeia controlar, o mesmo acontecendo com alguns dos nossos companheiros, que depois comentaram o fato. Os trabalhadores já acostumados com tal situação nem deram por conta do que se passava. Miramês estava atento e nos convocou à atenção, naquele tom amável de costume. Não perturbeis os vossos corações com fato tão simples e comum de todos os dias. Cuidai imediatamente de tranquilizar a mente, concentrando-vos no trabalho que edifica. É do conhecimento de todos, sem precisar de mais detalhes, que esse corpo material que se aproxima se encontra em outra dimensão e nada pode nos causar de estranho. Tampouco o barulho de seus possantes motores pode nos chegar aos ouvidos, a não ser que a eles dispensemos atenção, furtando-nos, assim, ao dever a que fomos chamados a servir. Bastou isso, para nos acomodarmos, e o avião passou em nosso meio, como que cortando o ninho de casas, sem nos afetar em nada. Trabalhamos ali a tarde toda, onde sentimos uma grande satisfação em ajudar. E como era correspondida à assistência de todos que ali se movimentavam. Terminado o serviço de assistência, reunimos-nos em conversação ao pé das redes ou camas simples, muito parecidas com as usadas pelas tribos, enquanto Mirames entabulava a palestra com o diretor do posto. Curiosidade de minha parte levou-me a me aproximar de Fernando, que conversava com uma jovem que, apesar da aparência indígena, possuía traços que denunciavam ser ela oriunda dos brancos. Aproximei-me para verificar. Era uma jovem mulher, com mais ou menos 30 anos. Comecei a registrar o entendimento dela com nosso companheiro de trabalho, que a interrogava nestes termos. Como te chamas, minha filha? Nesta tribo, deram meu nome de Juriti. Então, não pertences à raça dos índios? Não, senhor. Eu fui apanhada por eles em certa tarde, quando meus pais e companheiros da família entravam pela mata à procura de seringueiras. Eu, com 13 anos, achava aquilo uma festa. Corria para aqui e ali e, o senhor sabe, antes que o sol desapareça a mata já está escura. Eu não desconfiava de que alguém nos espreitava. Os índios andam pela mata de maneira que a gente não percebe. Eu fui me distanciando do povo e, quando os vi, quis gritar, mas, mons rudes taparam minha boca, quase me sufocar e correram em disparada, levando-me. Chorei por muitos dias, mas não adiantava ficar chorando por toda a vida. Duas mulheres índias, as irmãs Pali e Balu, foram minhas amigas, ou talvez eu possa dizer, minhas mães. Confortaram-me até com o leite dos seus seios cansados de amamentarem os seus muitos filhos. Eu senti uma terrível saudade dos meus pais, mas, havia horas em que eu era confortada, não sei como, nem por quem. Senti um certo alívio e, quando vi que não havia solução para o meu caso, eu me adaptei aos nativos, como sendo irmãos, sangue do meu próprio sangue. Jureti levantou um pouquinho a cabeça, no que foi ajudada por Fernando e por mim, recostou-se nas fortes trancas de corda que lhe serviam de apoio, desenhou em sua boca pequena um sorriso agradável e falou pausadamente. Meus senhores, vocês estão me ouvindo, talvez por quererem me ajudar. Eu estou represada por dentro e há muitos anos não posso falar a pessoas que possam me entender como vocês. Eu, hoje, estou bem melhor, graças a Deus, e posso falar, caso vocês queiram e tenham a paciência de me ouvir. Fernando imediatamente pegou suas mãos embrutecidas pelos duros afazeres da tribo e beijou-as com amabilidade, falando baixinho palavras de ânimo, para que ela pudesse sentir-se à vontade, descontraindo-se. De certa forma, isso era uma terapia espiritual para Júriti. Ela continuou sua fala interessante, principalmente para mim, que notava naquela mulher certo rasgo de entendimento e, de certa forma, de uma lucidez que dava para encabular. Já bem consciente da sua atual situação, queria saber do seu passado, antes desta encarnação. Fernando escutava pacientemente, e ela prosseguiu. Olha, nunca mais tive notícias dos meus pais e parentes. Perguntava a todos os caçadores que conseguia encontrar, aos que vigiavam as divisas de terras, aos que chegavam de outras tribos amigas, e nada. Por vezes chorava, de outras feitas entrava numa onda de tristeza, o que era muito pior. as lágrimas parecem refrescar as lembranças e nos dão um toque de esperança no coração. Eu, com aquela idade, já lia alguma coisa e escrevia. O meu pai era um homem de certo saber. Veio parar nessas bandas fora da civilização por conveniência, pois a sua conduta no passado pedia distância da justiça dos homens. Quando vocês chegaram aqui, eu percebi de quem se tratava, pois conheço, há muito tempo, o nosso pai espiritual, Miramês. Quanto eu devo a esse amigo que nunca se separa dos que sofrem. Ele conhece a minha vida muito mais do que o próprio. Lágrimas derramavam-se nas suas faces, sem que a perturbassem. De vez em quando, caía em profunda meditação, ao se referir aos dramas da sua vida. Ela continuou, com a voz tremula de emoção e sofrimento moral. Quando fui levada para a tribo, o sofrimento maior foi espiritual. Na ala onde fui colocada, as mocinhas da minha idade se casavam cedo, mas, antes disso, fui agredida por um índio mancarado que sempre vinha a tribo e não tirava os olhos de mim. Pegou-me buscando água um pouco distante da tabu e quase me matou. Era qual um animal, ou pior. Como demorei a voltar, foram atrás de mim encontrando-me inconsciente, de maneira desagradável. Esse índio sumiu, nunca mais apareceu por lá, onde a morte o esperava. Fui tratada pelos meios que a tribo dispunha, mas nunca mais tive boa saúde, e uma grande tristeza se apoderou do meu coração. Não tinha mais alegria e, ainda mais, daí algum tempo tive de casar-me com um nativo que me fazia contar a história do estupro sempre, enquanto ele rolava no chão de tanto rir. Eu não podia parar, pois ele me agredia se eu o fizesse. Foi um drama terrível. Tive vários filhos, que peço a vocês que os protejam onde estiverem. Sinto saudades deles. Quando notou o cansaço naquela mulher valorosa e simples, Fernando colocou seus dois dedos nos lábios de Juret e amavelmente disse. Chega, minha filha, vamos esquecer os infortunios e pedir a Deus por tua paz. Ela recostou mais o seu corpo nas cordas que lhe serviam de cama e fechou os olhos, querendo expulsar mais lágrimas de saudade. Mirames aproximou-se de nós dois, deu um sinal para os outros e falou com brandura. Eis aí mais uma lição de grande proveito para todos nós, mostrando que a colheita está sempre presente nos caminhos do simeador. Esta nossa irmã teve uma existência de muito conforto e poder em Portugal, na Idade Média. Graças a sua inteligência e arte de cativar, ela reuniu significativo poder de mando em suas mãos e tomou para si resoluções que não lhe competiam, deixando de usar sua influência para o bem da coletividade. Abusou dos que estavam sob seu domínio, mandando matar pessoas como se fossem animais, desrespeitando o direito alheio para satisfazer o seu orgulho e vaidade. Chegou a usar seu infernal poder até fora do seu país, sem medir consequências. Era jovem e linda, aprimorando seus conhecimentos acerca dos assuntos de interesse da época, desde culinária até política, e de saltos conceitos teológicos, com as pessoas mais versadas em tais ramos. Mandou a morte pela fogueira, um aplicado estudante de astronomia que se recusou a lhe ensinar os segredos dos astros e as maravilhas de infinito, por ver nisso apenas mais um capricho da jovem mulher. A Inquisição, nodo anegrado às páginas do catolicismo, iniciou-se com meras conversações teóricas durante o papado de Alexandre III, consolidando-se com Alúcio III, através do concilio de Verona, em 1183. Foi introduzida em Portugal por Dom João III e oficializada em 1536. Seu alegado objetivo era acabar com as heresias, para que a suposta religião de Deus se oficializasse no mundo. Esta nossa irmã, que agora vemos deitada nesta cama tosca, já com as ideias reformadas e a mente embaçada pelo passado distante, foi quem mais incentivou a ida dessa falange do umbral inferior para a ribeira velha. Pelas bênçãos da reencarnação, ela já passou por várias existências, das quais essa última foi a mais branda. Ainda resta algo do seu karma volumoso, que está dentro de sua consciência, como o líquido na garrafa. É hora de destampar o frasco, virando o seu conteúdo para que se derramem pelas bordas do copo as energias coaguladas em faltas variadas. A carne é igual a uma esponja que absorve as impurezas kármicas agregadas no perispírito, em forma de enfermidades múltiplas e problemas inúmeros. Somente após a sua depuração, a consciência voltará ao seu porte natural, que se chama tranquilidade imperturbável. Atentemos para a infinita bondade de Deus, ao nos dar renovadas oportunidades de limparmos a mente e o coração das maldades milenárias e tornarmos espíritos puros, trabalhando na obra do bem e realizando aquilo que a coletividade espera de todos nós. Lembrando-nos do que já fizeram nesta terra, em nome de Deus, as cruzadas e a santa inquisição, tomamos consciência do quanto precisamos melhorar, porque muitos de nós estamos ligados a esses movimentos por fios kármicos inseridos em nossas almas e muito deveremos trabalhar com Jesus, para rompê-los. A nossa irmã Juriti vai se recuperar gradativamente, de agora em diante, e entrar na faixa de servir por amor, em grupos de trabalho a que melhor se adaptar. O tempo irá dizer o momento de voltar à carne, aqui ou além, onde Deus achar conveniente para sua limpeza kármica. para tanto, é preciso muita fé, porque será o seu cavário. Que Deus a abençoe. Não poderia ser mais proveitosa do que foi essa dissertação do nosso companheiro Miramães. De minha parte, fiquei meditando por instantes nos dramas porque passo a humanidade. Cada pessoa em particular é uma história diferente com base nos mesmos desequilíbrios. E a minha história? Sei de alguma coisa a respeito e não sinto o prazer em pensar nela. Quero é trabalhar com amor e por amor, para que a força, a alegria e a coragem não se apartam de mim, tornando-se parte da minha própria vida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Shand Audiobook O horário já nos chamava a atenção, era hora de recomeçar. A madrugada estendia-se o manto em grande parte da terra, e naquele silêncio que instiga a meditação, as estrelas pareciam mais perto. Sentíamos seus raios beijarem a nossa atmosfera e, de vez em quando, ouvíamos o canto das aves a ressoar no seio das matas. Árvores ciclópicas, no cinetismo que lhes é próprio, buscavam no ar e na água o oxigênio para o enriquecimento da seiva e a nutrição das suas células expulsando, no mesmo engenhoso trabalho, grande quantidade de matéria as outras gastas, que aliviava a sensibilidade vegetal. aguardávamos o sinal do nosso instrutor para partirmos. Estávamos, nessa hora, mais além do posto, respirando com as árvores, elementos que nos faziam mais fortes, energias que nos davam mais vida para o bom êxito dos trabalhos que nos empenhávamos em fazer. Miramés cerrou os olhos e orou, externando amor e alegria. Senhor, de novo estamos a pedir trabalho. Ainda achamos pouco, muito pouco, o que realizamos. A nossa consciência pede o serviço, porque acreditamos no labor constante, como ponte para a sabedoria e como ambiente para o amor. Dar-nos esta graça, a graça dos serviços sob as tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que nos ajudes a compreender os do que sofrem e a amar aos que nos odeiam, refreando em nossa mente o desejo de reclamar, quando nas nossas obrigações. Indica-nos, Senhor, para onde devemos seguir em teu nome e daquele que sempre nos tem seguros em suas mãos, a nos indicar o melhor. Não nos deixas cair em tentações, para que o tempo não seja desperdiçado e assistência aos que mais sofrem, não fique esquecida. Nós agradecemos pela oportunidade que tivemos esta noite e pelas lições recebidas, confirmando assim a necessidade urgente das reformas internas, ampliando a nossa capacidade de amar. Esperamos, Pai, as tuas diretrizes. Assim seja. Sentimos-nos renovados por dentro e o ambiente por fora ajudava-nos na alegria e na esperança. Quem pode ver a Terra mais de cima, onde a visão abarca a esfera terrestre com mais amplitude, é que pode sentir o espetáculo maravilhoso deste planeta girando no espaço, como que solto, mas controlado por forças invisíveis, numa junção magnética que garante os compromissos assumidos com a humanidade para lhe servir de casa transitória rumo à libertação espiritual. Quem percebe do mais alto a mecânica dos astros, o sistema solar com a sua cadeia de planetas e esses com os seus satélites, em uma harmonia indescritível no cosmo, sente-se tomado pela ideia de Deus e de como somos pequenos perante Ele. Partimos todos juntos, cantando um hino de gratidão a Deus. Todos de mãos entrelaçadas, volitávamos pela força do pensamento, e esse, buscava no amor seu sustentáculo. Antes, formos avisados para acendermos as luzes e todos juntos parecíamos um só clarão. Nada nos preocupava. Somente o dever é que assumia posição em nossa mente e o coração assinalava com alegria as diretrizes do bem, do amor e da caridade, que libertam a todos em clima de paz. Conosco já estavam muitos espíritos que vieram a nós em busca de um novo aprendizado, aquele que Jesus está sempre nos mostrando. O trabalho no bem, com amor. Essas almas ainda estavam nos fluidos da carne, retemperando as forças, corrigindo assaltos mentais e escoando energias malgastas do passado. Elas estavam em estado de sono, com um pouco mais de lucidez, para fixar com mais nitidez as lições ministradas nos trabalhos em curso. Estávamos chegando aos verdes mares e nos regalávamos com as águas que se agitavam em um impulso natural. Sobre aquele manto de águas que se estendia aos confins do horizonte, faziam-se notar várias outras caravanas espirituais em tarefa similar à nossa. Descemos na praia e ali tivemos nossa primeira intervenção. Uma casal estava sentado em uma grande pedra e, de repente, o homem, rudimente, sacou uma faca que brilhou à luz da lua e, com uma fúria sem precedentes, visou o coração da sua companheira, que seria transpassado. Miramês, bem próximo, emitiu um pensamento como chispa de luz, em certa área do cérebro do homem, turbou-lhe a visão e ele perdeu a força no golpe da comprida lâmina. Fernando sugeriu mentalmente à mulher que caísse para o lado. Ela obedeceu e se levantou, saindo a correr sobre o lençol arenoso. Seu companheiro, ao descer a faca e não encontrar o corpo visado, desferiu um murro no corpo granítico, dando um grito de dor, perdendo a visão da mulher, que desapareceu nas sombras de árvores próximas. Saímos em direção ao centro da capital do Ceará. Grande silêncio, alta madrugada, sopravam os ventos em várias direções. Sentíamos grande alegria por saber que somente o bem, nas linhas da caridade e do amor constitui a grande realidade da vida. Chegamos a uma simples residência, onde uma senhora idosa perdera o sono e buscava na cozinha algo que a fizesse dormir. Lera muito durante a noite e pensava nos muitos conflitos que enfrentará em toda sua existência. Encontrava-se quase só, mas consolava-se ao se sentir na companhia de Deus, dos Espíritos e de Jesus Cristo, que nunca faltam nos momentos difíceis. Por vezes, sorria, sem contudo, acalmar seus impulsos de tristeza e pensava. Eu sou espírita, tenho que me conformar com esses dramas que ainda são necessários, mesmo que eu os encare como desastres da vida. Também, já estou chegando ao fim da vida. Ela pressentia algo no ar e perguntava a si mesma. Será que estou com visitas hoje? Parece que sim. Ah! Como eu queria estar entre eles. Após uma curta oração, entregou-se ao sono. Na verdade, o quarto da anciã estava cheio de entidades. Miramês, diante da simples cama da nossa irmã, que vamos passar a chamar de 215, aplicou-lhe vários passos verticais, como se fosse um chuveiro de fluidos, limpando certo tipo de magnetismo, e falou com ela através das duas lâmpadas acesas em seu crânio. Ampliamos nossa visão e o milagre aconteceu. Pela primeira vez fomos agraciados pela visão mais profunda, percebendo as ondas mentais do nosso instrutor, ondas estas carregadas de sons, mas, em uma harmonia que escapara o nosso entendimento. Os coloridos mudavam de acordo com o assunto e na linguagem pálida do mundo, podemos chamá-las de supermicroondas luminosas, a levar a mensagem a nossa irmã adormecida, mas ouvindo perfeitamente a palavra telepática do nosso benfeitor espiritual, que assim se expressava. Minha filha, confio em Deus acima de tudo. Nós, quando estamos na terra em um corpo físico, nos sentimos influenciados por muitas correntes de pensamento. A nossa sensibilidade registra uma imensidão de coisas, que certamente não nos servem, entretanto, de acordo com o nosso estado no momento, gravamos tudo com mais ou menos intensidade. Essa influência, por vezes, poderá nos prejudicar ou reter-nos em zonas inferiores, depois do túmulo. Ninguém foge da lei universal, temos que entender e respeitá-la. A nossa estimada irmã já conhece uma doutrina que consola e instrui, e já vem sendo consolada e instruída. O momento é para iniciar com mais profundidade a vivência dentro e fora de casa. Quanto a alguém que viveu em tua companhia e de cuja gratidão sempre te lamentas, esse irmão está em marcha evolutiva como tu, carecendo das tuas preces melhor compreender os desígnios de Deus. O teu mal maior é reclamar todos os dias, e isso não leva a nada, ao contrário, piora a tua situação espiritual. O espírito que reclama dos infortunios por que passa, cria em torno de si um ambiente inferior, um endurecimento no corpo vital, de maneira que, dificilmente, a alegria pode se manifestar, o amor universal desaparece, somente se manifestando o amor próprio. Até a caridade que sempre fazes, toma o cunho daquilo que pensas e sentes. Para que ela seja amor verdadeiro, é preciso te libertares por dentro de todas as inferioridades. Busca o perdão, mas te esquecendo das faltas recebidas, porque, se não perdoares, ficarás no mesmo nível do ofensor. Mudou o tom de voz, imprimindo nela um pouco de energia com amor. Querida irmã, levanta-te e vamos limparamente nos serviços do Cristo, que ele, para todos nós, é o caminho, a verdade e a vida. 215 estremeceu, já ligeiramente afastada do corpo físico. Miramês aplicou passes nos dois corpos e, separando-os, acalmou a nossa irmã, afastando-a para que não fosse influenciada pelo soma. A anciã viu, em primeiro lugar, os encarnados que estavam conosco em aprendizado. Entrou logo em conversação com eles e, infelizmente, prendeu-se somente a reclamações e pedidos de assistência para seus filhos. Era um pensamento fixo, que determinava todos os seus assuntos. Após muito esforço de Seles e Caena, ela pôde ver parte da equipe e se deslumbrou, caindo em prantos e beijando as mãos dos nossos companheiros. Logo estava pedindo ajuda, em nome de Deus e de Jesus. Galeno, segurando suas mãos que denunciavam o trabalho ao longo dos anos, falou ao seu coração, com o seu modo carinhoso de se dirigir aos que sofrem. Minha irmã, esquece o passado, que nada constrói para a tua paz. Procuremos Jesus, mas não pela ótica da reclamação. Nós atraímos o que pensamos e o que sentimos e, às vezes, a bondade de Deus nos envia correntes divinas de fluidos imponderáveis, nos quais, por invigilância, injetamos as nossas inferioridades. Deus nos atende por muitos meios, os quais não percebemos, quando estamos envolvidos pelas emanações entorpecentes das lâmuras. Se queres melhorar, vive mais o presente, atendo-te mais aquilo que o mestre está nos chamando a realizar. 215, com as mãos de Galeno no rosto como que procurando esconder a vergonha, molhava-as de lágrimas, porque reconhecia a verdade nas palavras que ora escutava dos lábios do ceareiro do Senhor. Galeno continuou, transmitindo-lhe mais segurança. Ergue-te, minha filha. Não gastemos o tempo em pranto desnecessário. Vamos trabalhar, vamos dar aquilo que temos em mãos para distribuir. Partimos dali, ansiosos por coisas novas. Pairamos no ar, de onde viam toda a capital fosforecendo de luzes. Pressentimos as angústias que enchiam as almas que a povoavam, presas aos compromissos gerados pelo que fizeram-nos aos outros. Observamos um casebre ao longe, onde pálida a luz de uma lamparina dava a conhecer as condições da família. Mirames apontou e seguimos na direção que seu indicador marcava. Três crianças dormiam em um couro de boi aberto e alguns trapos serviam-lhes de cobertas. As crianças dormiam serenamente e, adiante, em um quarto onde se podia ouvir o soprar dos ventos, estava um casal, cuja mulher, que mal respirava, jazia num catre. O homem, sentado em uma rústica cadeira, a cochilar, já tinha esgotado todos os seus recursos para melhorar o estado da enferma. agora, era esperar o que Deus determinasse. Caen olhou para Mirames com ansiedade e ele lhe falou ao ouvido algo que não pudemos distinguir. Essa valorosa alma desapareceu como que por encanto, enquanto se eles, Fernando e Abílio rodearam a cama em meditação. Galeno tomou posição diante da situação e começou por lembrar Jesus nas bodas de Caná. Falou do chamamento dos discípulos, da difusão do Evangelho, do despertar das massas para a vida espiritual, do Calvário e da conversão de Paulo de Tarso. Mirames levou as mãos ao facho de luz que ligava a 215 espírito ao corpo, imprimindo nele seus recursos energéticos. Depois, distribuiu vários passes em todo o trajeto da coluna vertebral até a base da mesma. Nossa companheira conscientizou-se de que estava realmente em espírito e sorriu para Padre Galeno. Ao ver nosso instrutor Mirames, ia começar a chorar, mas, esse impediu, dizendo. Não é hora para esses sentimentos, minha irmã. Vê o quadro desta família. Precisamos trabalhar com urgência. Ela entendeu a situação, falando a consciência da senhora estendida na cama, maternamente. Não te desesperes, minha querida. estamos aqui para ajudar. Imprimiu tanto amor nas palavras, que a mulher abriu os olhos e observou com toda nitidez a ânsia, com as mãos em sua cabeça. E falou com dificuldade. Minha mãe, Maria Santíssima, ajuda-me, minha mãe, eu quero criar meus filhos, que são todos pequenos. Peço a senhora para me ajudar. Eu não quero morrer agora. A senhora, que é mãe de Jesus, pede a ele por mim, pede. Lágrimas molhavam seu rosto sofrido, sem interrupção. 215, ouvindo tudo com paciência, falou a enferma com esperança, batendo de leve em seu rosto. Sossega, minha filha. Deus não se esquece de ninguém. Ele está em toda parte a nos ajudar. Maria e Jesus, em quem tanto confias, irão ajudá-la. Tu vais ser curada, em nome de Deus. Nesse momento, Cayena retornava, trazendo muitos recursos para o engenhoso trabalho de Miramães. Via-se o miocárdio da enferma tomado por uma espécie de massa que impedia tivesse ele a vitalidade necessária para bombear o sangue aos pulmões, onde ele iria se reabastecer de uma seiva mais pura, mais viva, que chegava como oxigênio. Miramães observava a situação difícil da doente e deu um sinal para que todos dessemos as mãos em torno dele e da enferma, e que orássemos em silêncio. Galeno já tinha terminado a sua dissertação evangélica. Enquanto vibravamos, fazendo uma corrente ao redor do velho cato e da enferma, Miramães, em profunda concentração, coisa que dificilmente se via, buscava algo muito raro no plano dos fluidos. Notamos que seu centro de força coronário tonalizou determinadas cores, impossíveis de serem descritas pela linguagem pobre dos homens. Girou em várias velocidades até que criou uma tonalidade única, encantadora. Da sua mente serena e lúcida, partiu um fio de luz, como que um bisturi divino, que penetrou o tórax da enferma, entrou no coração da nossa irmã, manejado pela vontade do nosso benfeitor espiritual em uma harmonia impressionante, chegando ao lado da massa que estava impedindo aquele órgão de trabalhar no ritmo próprio. Notou-se, então, o milagre. Aquela luz queimou, como que por encanto, a matéria que causava o mal, transformando-a em secreção que foi absorvida pela corrente sanguínea. A operação demorou uns cinco minutos. Com a habilidade de um grande cirurgião, Miramães recolheu aquela luz cortante, ao mesmo tempo cicatrizante, e pegou o que Caena trouxe com todo carinho e amor, aplicando-o com suas hábeis mãos ao nariz da enferma, que depois de respirar com dificuldade, foi melhorando, até passar a respirar profundamente aliviada. O silêncio continuou e Miramães desafogou a mente daquela atenção profunda no trabalho. Tinha seus grandes olhos marejados de lágrimas, filhas da gratidão ao poder de Deus. Falou-nos com doçura. Quero, de todo o coração, que o Senhor tome estas minhas palavras, como gratidão. E que Jesus e Maria, a Mãe de todos nós, também as ouçam. Muito obrigado. Terminamos o trabalho com muita alegria. Os companheiros encarnados já sabiam o que fazer para voltar aos seus compromissos com a carne. Despedimos-nos, ficando conosco apenas a 215. Fomos levá-la até a sua casa. Entramos, e ela, muito contente, beijava as mãos de todos nós, pedindo-nos que a protegêssemos, que estava velha e cansada do mundo. Miramães passou as mãos pelos seus cabelos de neve, acentuando. Vai, filha, para a tua morada. Ainda tens algum tempo na carne. É bom que aproveites todo o tempo que Deus te forneceu por misericórdia. tem coragem e confia que tudo passa. Somente o amor persiste na eternidade da alma. Ela acordou meio assustada, olhando para os quatro cantos do quarto enquanto pensava. Será que foi um sonho? Parecia-me que o quarto estava cheio de gente. Eu queria ser consciente das minhas saídas do corpo durante o sono. Deus há de me ajudar para que isso aconteça um dia. Levantou-se animada, em busca do banho, cantarolando, e de vez em quando passavam por sua mente e algumas recordações de sua vivência no trabalho espiritual. Mira a mesa asseverou confiante. Vê de como é difícil a consciência perfeita do encarnado em desdobramento. Falta muita coisa aos candidatos. Ela, durante uma parte do dia, vai ficar em uma vibração positiva, no entanto, à tarde, já recomeçará a reclamar do peso da vida, voltando a ficar envolvida em magnetismo inferior. Somente o tempo e os problemas poderão, de maneira mais agressiva, ajustá-la nos caminhos de Jesus. Saímos volitando como de costume, voltando a casa onde estivemos, para ver os resultados. Estava ansioso para avistar a mulher que fora tratada. Encontramos o homem admirado à beira do catre, vendo que sua esposa respirava livremente e dormia como um anjo. As crianças brincavam em correria, em direção às salinas. O mar suspendia suas ondas como que saudando o novo dia, e nós cantávamos em louvor ao pai, internamente, ao ver o bem-estar daquela família que tanto sofria. Por um instante, a mulher acordou e chamou o marido, que atendeu sorrindo e perguntando como ela se sentia. Ela, sorrindo, olhou para ele e começou a chorar, emocionada. Depois, perguntou pelas crianças. Elas, que já estavam de volta, entraram gritando e abraçando a mãe. Mamãe, a senhora sarou? Perguntou uma delas. E ela, com a fala meio cansada, disse, Sarei, meus filhos. Nossa senhora, mãe de Jesus, me curou esta noite. Eu a vi, graças a Deus, graças a Deus. O marido, emocionado, chorou também com a mulher e os filhos. Aquela que já estava, havia quase um mês, alimentando-se pouco, anunciou estava com fome. Queria comer e, se possível, levantar-se. E foi o que fez. Os vizinhos foram chegando e, em poucos minutos, uma pequena multidão já sabia do ocorrido. Alguns diziam que era um milagre. A Joana ia morrer e sarou. Como Deus é bom! Exclamavam. Miramesa assumiu a palavra com sabedoria. O mundo é uma escola que nos ensina no decorrer da vida. Aquela mulher enferma, candidata à morte pelo mal que sofria, tomou a 215 como se fosse Nossa Senhora, mãe de Jesus. O estímulo da fé foi tanto, que deu condições de fazermos o trabalho, por ordem superior. A fé, como diz o Evangelho, transporta montanhas de toda a ordem. Foi o que aconteceu. Ela foi picada, há uns 12 anos, por um inseto hemiptero, da família dos redovidios, chamado popularmente de barbeiro, inseto temível. A medicina oficial ainda não descobria uma vacina preventiva ou a cura para o mal que transmite. E ainda não descobriu por que o tempo espera o esgotamento do karma coletivo, que não vai demorar tanto mais. Fomos agraciados por uma oração que Galeno improvisou e partimos cantando os anos ao Senhor. Duas semanas depois, passei pela casa onde foi operada a mulher e, já se via de longe, somente alegria havia no singelo lar. Retratos de Maria Santíssima estavam pregados em todas as paredes. A mulher, antes enferma, já se encontrava lavando algumas roupas das crianças, mantendo a ideia de ir pagar uma promessa em intenção a Maria de Nazaré, no mês de maio. Curvei a cabeça diante da grandeza de Deus e não tive palavras para orar. Chorei o quanto o coração pediu. Coletando dados. A noite estava carregada de nuvens negras, impulsionadas pelo vento, entre o rebombar dos trovões e as descargas elétricas, no fenômeno natural de purificação do ambiente terreno. Aves e animais assustados, procuravam refúgio onde sua visão não percebesse o águaceiro prenunciado. Quanto à natureza entende a necessidade do homem e de todos os demais seres viventes na moradia planetária. O mar é uma fonte inesgotável de vida que abastece vidas, as águas sobem em forma de vapor, modificam-se nas alturas, recompõem-se por coesão molecular e, novamente como água, caem pela lei da gravidade nos pontos que as inteligências superiores acham conveniente. Contudo, face às provas coletivas pelas quais a humanidade ainda tem que passar, alguns pontos do mapa, principalmente no Brasil, enfrentam grande escassez de chuvas. Em certas linhas paralelas aos meridianos da Terra, fisicamente, há forças magnéticas que expulsam as nuvens de determinadas regiões. Para esse ambiente é que são direcionados os seres que deverão passar pelos testes de carência desse líquido sagrado. Não obstante, eles são agraciados por outros meios, onde o coração e a inteligência são beneficiados, de sorte a manter o equilíbrio do fardo, colocando Deus como eterna a justiça e o amor sem limites. Quando esses espíritos deixam o corpo físico e despertam no mundo espiritual, conscientizam-se de que tudo está certo no programa universal de Deus. Tudo o que ocorre na Terra, no campo material ou moral, é para o bem da humanidade. O mundo está passando por rudes processos de reajustamento, e o desfecho desse fim de si se o irá suplantar todas as profecias, por estar a atmosfera planetária sobremodo carregada de forças deletérias que irão cair em tormenta sobre seus próprios geradores, em diversas formas. Tudo isso constitui processos de evolução de todos os povos. Os sofrimentos serão morais e físicos, porque um sempre está ligado ao outro, por fios invisíveis mas, indestrutíveis. O Brasil está em uma posição privilegiada, na trajetória das forças destruidoras que estão por vir, no entanto, não é um privilégio, na acepção verdadeira do termo. É porque o rebanho que reencarnou sob as luzes do cruzeiro, nas terras da promissão, já conquistou esse direito, nos caminhos tortuosos dos reajustes e no esgotamento cármico das suas velhas dívidas de nação a nação. Porém, há milhares de almas que, mesmo sem nascerem aqui nas terras brasileiras, ao pressentirem a aproximação da besta apocalíptica e do magnetismo explosivo dos ódios, vão ser acolhidas nas terras do Evangelho como aves de arribas são, porque os seus fardos já estarão leves. Há, ainda, milhares de espíritos que nasceram aqui por misericórdia de Deus, no sentido de guardarem a esperança de retornarem, um dia, ao coração desta pátria de luz. Serão atraídos, entretanto, para o meio dos explosivos retificadores, de onde sairão renovados na fé e arrependidos dos desvios dos sentimentos. O planeta em que vivemos, encarnados e desencarnados, por força do progresso, haverá de alcançar mais um grau na ascensão espiritual. Tchau.